Bom dia a todos os conselheiros e conselheiras que tomem assento para que a gente possa começar a nossa reunião. Bom, vamos então abrir as inscrições para a primeira parte da nossa reunião, expediente preliminado, todos os interessados fazerem uso da palavra, por favor se inscrevam nesse momento para que a gente possa fazer a divisão dos 30 minutos. Bom dia. Bom dia. Nós temos aqui inscritos, só para conferir, Nerea, Jefferson, Alexandre, Nelson, Sanseverino, Ana Cristina, Helena, Gilberto e Tenso. Mais alguma inscrição? Então, nove inscritos, três minutos regimentais para cada conselheiro. A palavra é a conselheira Nerea. Bom dia. Bom dia a todos. Eu gostaria de dar dois informes sobre o isolamento ecológico econômico em dois setores, da Baixada Santista e do Vale do Ribeiro. No próximo sábado, agora dia 2 de julho, na cidade de Registro, haverá eleição da sociedade civil do grupo setorial de coordenação do Vale do Ribeiro. E aí, começaram as discussões participativas para a elaboração da proposta naquele setor. E com relação ao isolamento ecológico econômico da Baixada Santista, no próximo dia 12 de julho, no município de Santos, será realizada, acho que é a última reunião para concluir a proposta de isolamento da Baixada, que possivelmente será submetida a esse conselho no segundo semestre desse ano. Muito obrigada. Com a palavra, conselheiro Jefferson. Bom dia, senhor secretário, bom dia aos conselheiros e todos os presentes da plenária. Na verdade, como eu estive ausente alguns dias, com as dúvidas de hospedagem, eu gostaria de agradecer o trabalho que foi realizado pela secretaria na questão da liberação de areia do Vale do Paraíba, que nós estamos tendo uma certa ingerência muito positiva do TVP também e da própria secretaria. e com o momento que eu vou deixar, é só isso, vou deixar o resto para depois. Obrigado. Com a palavra, conselheiro Alexandre. Bom dia, senhor secretário, mas conselheiro, eu gostaria de fazer a sessão de uso desse tempo para o colega Bonfim. Bom dia, senhor secretário, bom dia, senhor secretário, bom dia a todos. Obrigado, senhor secretário. Obrigado. Obrigado, senhor secretário, gehenDA pessoal. Obrigado, senhor secretário. uma sugestão do governo federal para a construção dessa posição brasileira na Rio Mais 20, que vai ser uma conferência, enfim, focada no tema de economia verde, erradicação da pobreza, bastante oportuno em função das discussões internacionais. Hoje, a ONU, através do PNU, tem focado muito nesse tema, mas com uma visão muito africana, muito focada nos países da África. O que está correto é onde se resídua os maiores problemas com relação à pobreza, mas os países emergentes, como o Brasil, têm uma contribuição fundamental nesse processo, através da sua experiência, dos seus avanços nessa área, tanto na economia verde, enfim, como também da erradicação da pobreza. Então, acho importante aqui que o nosso conselho reserve aí, continuamente, alguma coisa para a discussão desse processo. Muito obrigado. A palavra ao conselheiro Sanceli. Bom dia, senhor secretário. Bom dia, senhor secretário. Bom dia, senhor secretário de Júnior, doutor Rubem Givete, senhores conselheiros. Sobre a menção sobre o desonamento da Baixada Santista, nós gostaríamos que as informações que foram colhidas sobre este projeto de desonamento, que viesse ao conselho mesmo antes de dar a sua apresentação. Então, gostaríamos de saber quais são os elementos que foram colhidos. Há uma comissão que foi instalada no governo passado. O meia-orio do Ministério Público acusou que nós não temos recebido esse material. A UAP também está dando essa questão. E solicitando, portanto, que o material que já foi objeto de debaço, que já foi objeto do colégio, seja oferecido e que não seja informado previamente das proteções para que a gente possa participar na medida do possível. Sobre a Reino mais 20, eu endosso a importância que o colega anterior mencionou e até faço um apelo para que o secretário preside esse conselho e verifique a possibilidade dos conselheiros do Conselho terem também assento e participação no Reino mais 20, na medida em que nós poderíamos ali também estar representando o Estado de São Paulo. Finalmente, sobre o tema que será abordado nesta manhã, desde o momento, nós vamos falar ao pleito aqui do Dr. Bonfim, que é advogado, que é secretário do Reino de Caieiras. E, afortunadamente, no momento em que houver debates na questão do Botanel, nós faremos a palavra, já com a resposta também na questão da defesa civil. Por ora, um abraço. Muito obrigado. Com a palavra, a conselheira não existiu. Daqui a pouco eu deixo aí. Bom dia a todos. Eu não sei se todo mundo tem acompanhado as restiturações que têm acontecido no sistema de meio ambiente. Acho que a última grande restituração foi trazida ao Conselho, todo mundo acompanhou, ou seja, que todo o licenciamento se concentrou na CETESB. E, mais recentemente, então, acho que foi uma política menos divulgada, enfim, que está aí registrada, foi criada uma diretoria de avaliação de impacto ambiental na CETESB. Ou seja, a CETESB concentra todo o licenciamento, mas faz a necessária distinção entre esses dois tipos de licenciamento que a companhia faz. Ou seja, aquele licenciamento objetivo de obras de coisas locais e pontos de poluição permanece como era ultimamente na CETESB, mas o licenciamento com base na avaliação de impacto ambiental ganhou um destaque especial. Depois de alguns anos, em que a gente teve uma grande evolução nesse sentido, depois teve um pouco bem parado, todas essas reformas, esse assunto ficou um pouco disperso. Eu acho que é necessário que a gente revitalize essa discussão, quer dizer, aqui no Conselho a gente agora tem apreciado menos estudos de impacto ambiental, mas nem por isso essa questão, a relevância desse procedimento deve ser deixada de lado. Então, a gente está propondo uma livre organização, a gente vai trazer isso mais para frente para o Conselho, de um evento, inclusive com convidados internacionais e de outros estados, evidente que as práticas não são idênticas, para a discussão aqui em São Paulo em meados de novembro, mais ou menos. Então, eu acho que por isso a gente retorna o assunto que é importante, que é vital para o Estado, que é o processo de avaliação de impactos ambientais, que tem uma série de outras consequências, mas no Brasil a consequência principal é o licenciamento. Então, mais do que pensar na agilização dos prazos de análise, isso é um ponto evidente que não antes de ser deixado de lado, a gente tem que garantir e manter a qualidade desse processo, inclusive com os outros atores envolvidos, que são os outros entes do sistema de meio ambiente, da fundação, etc., e os nossos colegas das outras secretarias, das esferas federais. Então, eu acho que isso é um ponto positivo, dessas reformas que a restauração do sistema fez, e que eu acho que é muito bem-vindo, e que o Concema é um assunto importante para ser trazida. Eu convido os leitos já para esse evento que vai acontecer, que é o futuro com o mês de novembro. Muito obrigada. A palavra, a conselha Helena, para as coisas. Bom dia a todos. Eu queria dar também um informe de dois assuntos que são relacionados a, inclusive, as instituições da Rio+, 20. São duas iniciativas da Secretaria do Meio Ambiente. Uma delas é uma parceria com a ONG e da UF, para a gente fazer a avaliação da pegada ecológica do Estado de São Paulo. E esse assunto, inclusive, proponho que seja trazido à pauta, talvez, na próxima reunião, para que a gente faça uma apresentação da metodologia, para que o Concema possa participar desse processo. A outra iniciativa é um estudo da economia da biodiversidade. O TIR foi feito um estudo global, e nós pretendemos fazer um estudo semelhante a esse, para o Estado de São Paulo. E, para isso, também estamos conversando com a ONG-CI, a Conservação Internacional, e, em breve, pretendemos trazer isso também ao plenário, porque esse estudo precisa ser feito com a participação da sociedade, dos atores sociais, não só, não é um estudo feito pela Secretaria, nem pela Academia, mas é necessário uma participação grande. E a gente pretende trazer isso, em breve, também, para uma apresentação ao plenário, para o acompanhamento pelos conselheiros. Com a palavra, o conselheiro Gilberto. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, com a gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome dos conselheiros ambientalistas, aqui do Concema, a audiência que tivemos com o secretário Giliboni, que foi marcado por vossa excelência. E outra coisa é que nós temos um ponto de pauta ainda para resolver sobre aquela audiência, que é a emissão de certidões online, que não era dele, mas sim da Secretaria do Meio Ambiente, a gente vai retornar isso para o senhor, para a gente economizar tempo e dinheiro com relação a certidões, com relação a multas. Muito obrigado. A palavra para o conselheiro Temes. Amém. Vamos passar, então, a nossa ordem do dia, que é a Rima do Empreendimento, fundadora metropolitana, Mário Covas, Trecho Norte, que é a responsabilidade da DERSA, do Meio Rodoviário S.A., que era o Já Guarulhos de São Paulo, processo 208-2010. A palavra, então, é o empreendedor para o ano-prazo. É questão de ordem do direito. Na verdade, eu estou aqui pedindo, gostaria de pedir a palavra para um pleito do nosso companheiro do Carlos Bocuí, por questão de ordem que ele solicitou como ex-conselheiro, uma pessoa que eu muito admiro. Então, gostaria que desse a palavra para o meu tio. Eu quero dar a palavra para o Bocuí. Perfeito. Bom dia a todos, bom dia a todos os secretários. Questão de ordem se refere à pauta de hoje, que é o prazo do leito do coletivo de entidades ambientalistas do Estado de São Paulo, no sentido de retirada de pauta da apreciação do lei Arrima, em função da forma como isso foi pautado no Conselho de São Paulo. Nós temos uma grande preocupação com a transparência do Conselho, com o processo democrático, participativo, com o leito da informação. nós tivemos isso decidido numa reunião ordinária do Conselho do dia 21, sem que o parecer da CEDESB estivesse exposto no site da Secretaria. Até hoje, não se encontra na agenda do Conselho a reunião de hoje. Ela é uma reunião fantasma, de acordo com a agenda da Secretaria, apesar de estar lá uma convocatória. A outra questão é que essa convocatória ocorreu no dia 21, disponibilizada no dia 22, véspera de feriado. Ou seja, o empreendimento desse porte envolvendo tantas comunidades não pode, senhor secretário, pode ser alguma, levar ao apequinamento do Conselho Estadual do Meio Ambiente na medida em que se traz uma instituição dessa forma tão assodada. Eu trago esse protesto do Partido de Entidades, nós formalizamos, protocolamos e entendemos que isso deve passar por um trâmite regular, não só regimental, mas de bom uso do regimento. Não de um mau uso do regimento no sentido de se pautar isso em 48 horas, véspera de feriado. Muito obrigado. A presidência responde à questão de ordem, dizendo que entende que a convocação está de acordo com o regimento que regula aqui as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho. passamos então a palavra ao empreendedor, vai falar em nome da Bersa, o diretor-presidente, doutor Lawrence Casagrande Lourenço, no prazo de 20 minutos. Bom dia a todos, senhor presidente deste conselho, deputado Bruno Bovas, demais conselheiros, demais deputados presentes, senhoras e senhores, bom dia. Estamos hoje em um passo importante no sentido de podermos realizar uma obra fundamental, um empreendimento viário fundamental para o Estado de São Paulo e o qual nós apresentaremos a partir de agora para que os senhores possam deliberar adiante. Trata-se do trecho norte do Prodoanel, o último tramo, licenciamento, o último tramo, o licenciamento pré-eduto, o último tramo deste anel, importante anel viário, que tem como finalidade organizar o tráfego em especial de carga na região metropolitana de São Paulo, mas também com uma grande influência sobre a macro-metrópole paulista, uma área montada considerada 20% do, podemos considerar 20% do território paulista, formada por Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, Santos, tendo a região metropolitana de São Paulo no seu centro. Esse processo teve início em setembro do ano passado e a partir de então passou por um grande processo de discussão, nós tivemos audiências públicas marcadas pelo Concema, tivemos oportunidade de dialogar com várias entidades, com vários setores, tivemos oportunidade de dialogar com prefeituras, tivemos oportunidade de dialogar com uma série de interessados, muitos deles, inclusive, presentes na plateia hoje. Então, o que faço agora é iniciar o empreendimento após a minha apresentação, ela será seguida de uma apresentação da doutora Ana Iverson, que coordena o consórcio que realizou o estudo do Rio Arrima e que vai dar os detalhes técnicos ao final. Então, vamos lá. Importante notar, como eu disse, a questão da macro-metrópole, essa grande aglomerada urbana, essa conurbação, formada pela região de Sorocaba, a região de Campinas, São José dos Campos, Santos, tendo ao seu centro a região metropolitana de São Paulo. Essa região corresponde a 62% da carga transportada no estado de São Paulo, o que a torna o mais importante conector logístico do sudeste brasileiro. Então, a importância do Rodoanel é avançar nesse sentido, ou seja, de organizar esse tráfico de passagem, sendo que desses 62%, ou seja, 62% da carga do estado, 53% tem origem ou destino nessa macro-metrópole. Então, como esse trânsito de carga é majoritariamente rodoviário, o Rodoanel tem a proposta ele tem essa proposição de organizar o tráfico rodoviário. A questão de um anel perimetral sobre São Paulo, ela é bastante antiga. Os primeiros estudos, eles remontam a década de 30, como vamos mostrar. Porém, queríamos também ressaltar um outro item importante, que nessa coluna nós temos os principais empreendimentos viários previstos para o estado até 2014, que somam investimentos da ordem de 26 bilhões de reais. Um vulto bastante expressivo, mas menor do que o investimento que será feito sobre o modal ferroviário, considerando investimentos de metrô, trens urbanos, o monotrilho e a transposição ferroviária de carga da capital, o ferro anel, previstos até 2014. Então, se observarmos, embora estejamos aqui falando de um importante empreendimento rodoviário, o estado demonstra ainda o seu compromisso de incrementar uma outra modalidade, que é a modalidade ferroviária, se compararmos os volumes de investimentos. O resultado desses investimentos em relação específica ao metrô da CTTM é uma expansão no tamanho da malha, dos atuais 60 km para 100 km do metrô até 2014, e mais 30 km na malha da CTTM. Voltando agora à questão específica do anel perimetral, na década de 30, nós tivemos a concepção do primeiro anel perimetral de São Paulo, composto aqui pela Duque de Caxias, Senador Queiroz, Avenida Mercúrio, aqui embaixo Avenida Estadenta e Avenida Glicéria, fechando o anel viário em torno do centro. Na época, esses estudos promovidos principalmente por Luiz Inácio Hermelo e por Prestes Maia, prefeitos da cidade aérea. Com o crescimento da cidade, surge na década de 60 uma nova concepção de anel central, incluindo as avenidas Sumaré, Avenida Brasil, Ricardo Jafé e Sena Madureira, ou seja, fechando esse anel já numa construção mais afastada do centro. Na década de 70, com o advento da marginal Tietê e com o advento da marginal Pinheiros, a concepção de anel perimetral ampliou-se um pouco mais, atingindo a Avenida dos Bandeirantes e a Luiz Inácio de Armelo e Salim Faramaluf, fechando esse círculo já bem afastado do centro. na década de 80, a concepção de anel perimetral sai dos limites da cidade de São Paulo, atingindo o ABC especial de Adema, São Bernardo e Santo André, fechando com a Avenida Aricanduba e seu encontro com a marginal Tietê, um anel já bastante amplo. mas isso não foi suficiente, ou seja, o trânsito ainda continuava apertado, a pressão de tráfego ainda continuava muito grande e essas vias foram tomadas pelo tráfego urbano. Então, no final da década de 90, foi proposto o Rodonel Metropolitano, uma via perimetral à mancha urbana, com acessos controlados e que permitisse esse reordenamento do tráfego de carga da cidade, tirando a pressão desse tráfego sobre a mancha urbana, sobre o interior urbano da região metropolitana de São Paulo. O histórico do trecho do Rodonel começa com o trecho oeste, ele se compreende desde a Raimundo Pereira de Magalhães, que é a antiga estrada São Paulo-Campinas e chegou até a rodovia Regis-Bittencourt. É um trecho de 32 quilômetros que entrou em operação em 2002 e ele corta as rodovias bandeirantes, a Anguera, Castelo Branco, Raposo Tavares e terminando na Regis-Bittencourt. Mais à frente, em 2010, inaugurou-se o trecho sul do Rodonel, compreendido entre a Regis-Bittencourt até o acesso à Avenida Papa João XXIII em Mauá, cortando as rodovias dos imigrantes e a rodovia da Via Anchieta, ambas com destino à Baixada Santista. Esse trecho entrou em operação em abril do ano passado, também, ambos foram construídos pela DERSA. Importante dizer que esse trecho hoje encontra-se concessionado e é operado pela CCR e este trecho encontra-se também em operação concessionada, sendo operado pelo consórcio SPMAR. Em maio de 2010, este conselho concedeu a licença ambiental prévia à construção do trecho leste do Rodonel, um trecho que tem uma extensão de 43,5 quilômetros e tem previsão de operação no segundo semestre de 2014. Com o advento da concessão do trecho sul, ficou para o concessionário, o consórcio SPMAR, a obrigação de construir e operar também o trecho leste. Então, a previsão para o segundo semestre de 2014. Por fim, temos o trecho norte, que é o objeto central da pauta dessa reunião. Esse trecho tem uma extensão prevista de 44,2 quilômetros, mais um acesso de 4 quilômetros que liga o Rodonel ao aeroporto de Cumbica. E, se conseguimos hoje a licença e avançarmos no nosso intuito, o qual precisamos ser plenamente possível e estar dentro do regimento não só da legislação ambiental, estamos em importância com todo o regramento jurídico, teremos a previsão do início da operação para 2014. Ou seja, no final de 2014, no segundo semestre de 2014, nós teríamos aqui o trecho todo entrando em operação e cumprindo o seu importante papel de organizador do tráfico como rodoviário. O Rodonel, do ponto de vista técnico, foi, para a concepção dele, a Dessa utilizou o que há de mais moderno em termos de engenharia rodoviária. Ou seja, é uma rodovia classe zero com acessos controlados, três ou quatro faixas de rolamento por sentido de tráfico, tendo cada faixa uma largura de 3,6 metros, a largura do acostamento é de 3 metros, um canteiro central de 11 metros, que dá bastante segurança ao condutor, a velocidade de diretriz é de 100 quilômetros, embora em muitos dos texos ela é compatível com os padrões previsíveis para 120, mas a velocidade de diretriz adotada de 100 quilômetros. As rampas máximas, ou seja, as inclinações máximas são de 4%, o que significa um pouco esforço para veículos de carga, veículos pesados, e a rampa mínima 0,5%. O raio horizontal, ou seja, das curvas, as curvas são bastante abertas, nós estamos falando de curvas com raio horizontal mínimo de 375 metros, com uma superelevação de até 8%, o que dá bastante segurança também ao se fazer a curva, e uma distância de visibilidade de parada, ou seja, para o motorista que está guiando a visibilidade mínima de 210 metros, ou seja, para que ele aviste um veículo parado na rodovia, no acostamento ou no caso de um acidente. Então, nós temos uma rodovia com um padrão técnico de altíssima qualidade. Aqui, um detalhe, eu peço desculpa se a visualização não está adequada, mas vou ajudar a compreensão, ou seja, me dá para ver em detalhe todas as rodovias interceptadas pelo rodoanel, começando aqui pelo trecho oeste, então, a Raimundo Pereira de Magalhães, antiga São Paulo Campinas, SP332, a Bandeirantes, a SP348, a Via Anguera, 330, Castelo Branco, a Porto Tavares, a Régis de Tincu, a Rodovia dos Imigrantes, a Via Anchieta, a Paulo Heróis, a SP66, a Rodovia Ayrton Senna, a Rodovia Dutra e a Rodovia Fernão Dias. Lembrando que da Raimundo Pereira de Magalhães até a Régis de Tincu, nós temos o trecho oeste, até o início do acesso a Papa João XXIII em Malacca, o trecho sul, desse acesso até a Rodovia Dutra, nós temos o trecho leste e esse o trecho norte. Uma outra característica importante que o projeto contempla é a integração com a transposição ferroviária de São Paulo, o ferro-anel, ou seja, o rodo-anel permite a instalação de centros logísticos integrados que permitam a intermodalidade tanto da ferrovia para o modal rodoviário e vice-versa, como também de veículos que atinjam a região metropolitana, veículos rodoviários, veículos de carga, caminhões pesados, e que permitam e que necessitem fazer o transporte dessa carga para veículos mais adequados à característica urbana para a circulação, ou vice-versa, veículos urbanos que deixam a cidade atingem esses centros e a partir daqui se utilizam desses caminhões. Esses centros, além de darem mais eficácia à integração dos modais ferroviários e rodoviários, eles também permitem que caminhões que cheguem cheios, saiam cheios, caminhões de grande porte que cheguem cheios com destino à região metropolitana de São Paulo possam chegar cheios, trocarem as cargas e pegarem cargas que deixam a região metropolitana dando mais eficiência ao sistema de transporte pauloso. Embora o empreendimento do trecho norte esteja ainda numa fase inicial, esse trecho já conquistou importantes parceiros institucionais. O primeiro deles é o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o qual tem auxiliado a DERSA na revisão técnica do projeto e na determinação dos quantitativos necessários. Um outro parceiro importante que vem somando forças ao projeto é a CDHU que será o nosso parceiro no programa de reassentamento involuntário e trabalhará com a gente. Foi assinado há duas semanas atrás o convênio que transfere recursos para a CDHU e que formaliza a participação dela no processo. A Procuradoria-Geral do Estado será nosso parceiro no programa de desapropriações. Já está em fase de final de elaboração de uma resolução conjunta fechando esse acerto trazendo mais esse importante parceiro para o programa de desapropriações do Rodanete. A FIP e o DR são os responsáveis pela elaboração da tabela de preços unitárias que balizará os contratos das obras do Rodanel e que também estarão presentes nesse empreendimento. Ou seja, do ponto de vista de contrato de obras os quantitativos e os valores contam com importantes parceiros institucionais. Por fim a questão do financiamento. O Rodanel também marca uma grande parceria no que tange ao financiamento da obra. O trecho norte ele tem um funding bastante peculiar quando comparado com os demais trechos do Rodanel porque ele conta com recursos que virão de um financiamento contraído pelo Estado de São Paulo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento conta com esse na casa referente aproximadamente a um terço do valor do empreendimento. Nós teremos recursos advindos do Governo Federal da União também em valor equivalente a aproximadamente um terço do empreendimento esses recursos virão através de um convênio assinado pelo Estado a União o DENIT e a DERSA e teremos recursos do Governo do Estado através do DR também no valor aproximado de um terço da obra fechando todo o funding. A realização do empreendimento é da DERSA faz parte da Secretaria Estadual de Logística e Transportes e do Governo do Estado. Era essa a mensagem que eu queria passar para os senhores. muito obrigado. A palavra então doutora Ana Iverson da JGP Praia Consultoria para falar sobre o ERN. Bom dia a todos. Eu venho aqui em nome da equipe técnica responsável pelo estudo de impacto ambiental do trecho norte do Rodanel. Ele foi coordenado por um consórcio JGP Prime e eu tenho aqui sentado o co-coordenador do engenheiro Carlos Aranha que também está à disposição para qualquer esclarecimento. O histórico como nós vimos do licenciamento do empreendimento do Rodanel iniciou-se em 97 por licenciamento do primeiro trecho que foi o trecho Oeste. Dada a complexidade do empreendimento e a sua inserção numa região já bastante ocupada urbanizada esse processo de licenciamento vem caminhando já há mais de uma década e teve um marco muito importante que foi um instrumento de planejamento que foi avaliação ambiental estratégica que foi elaborada e discutida aqui nessa casa e aprovada as conclusões dessa avaliação ambiental estratégica em 2005. esse momento foi importante porque deu uma diretriz e uma unidade para todos os EIAs de cada um dos trechos que foram posteriormente elaborados. A partir da aprovação dessas recomendações da avaliação ambiental estratégica em 2005 houve licenciamento tanto do trecho sul do trecho leste em 2010 e agora finalmente o último trecho que é o trecho norte. Para a elaboração desse EIA o consórcio levou 15 meses de trabalhos de levantamentos primários levantamentos de dados secundários e trabalho conjunto com o consórcio de empresas de engenharia na busca de alternativas de traçado. Então esse trabalho de 15 meses culminou com o EIA protocolado aqui na CETESB em setembro de 2010. Nesse processo de discussão do EIA existe um processo de aprendizado das equipes técnicas envolvidas no sentido de fazer um trabalho integrado e realmente multidisciplinar buscando através de diagnósticos cada vez mais detalhados consultas feitas às equipes técnicas das prefeituras cujo território estava sendo analisado para eventuais traçados atravessando os seus territórios esse procedimento de troca de informações e de ir construindo o melhor traçado através de discussões foi um aprendizado que vem dos outros EIAs do Rubanel e que envolve também a prática das dificuldades da execução é uma obra de grande complexidade ninguém nega e cujo o aprendizado da Bersa como empreendedor teve uma curva de excelência no sentido de ir incorporando na execução da obra lições aprendidas dos trechos anteriores o processo de discussão ele tem que necessariamente contar com uma ampla consulta de vários parceiros então uma vez concluído o EIA que é uma forma organizada de apresentar as informações sobre alternativas de traçados traçados recomendados e diagnósticos de impactos foi amplamente disponibilizado então o arquivo digital do EIA está disponível no site da Bersa e do Concema desde setembro de 2010 na íntegra cópias impressas completas do EIA estão à disposição em nove postos de atendimento distribuídos tanto na sede da Bersa como nas prefeituras de Arujá e Guarulhos e em cada uma das subprefeituras da cidade de São Paulo até o dia 24 de junho 6.111 pessoas haviam comparecido a esses postos e feito uso consultado nos volumes além disso foram feitas três audiências públicas que tiveram ampla participação nós tivemos na audiência de São Paulo mais de mil pessoas presentes Guarulhos também com ampla participação foi feita já uma audiência pública do empreendimento no Instituto de Engenharia colocando as características técnicas do projeto apresentado dado o interesse nas audiências públicas em que ficou visível a preocupação das populações de bairros lindeiros a respeito de qual seria a política da derça no que tange a indenizações e reassentamento foram feitas reuniões já nove reuniões e que prosseguirão nos bairros lindeiros para prestar esclarecimentos a respeito da política habitacional a ser adotada pelo empreendimento então são reuniões que reúnem a comunidade diretamente afetada para tratar de assuntos relativos esclarecimentos a questão habitacional isso já houver nove dessas reuniões vão continuar existindo sempre que necessário para um adequado esclarecimento dessa população e além disso houveram reuniões com prefeituras na assembleia legislativa câmaras municipais o ministério do acordo estadual o DENIT a reserva da biosfera o conselho gestor da bacia do alto Tietê várias associações profissionais entidades religiosas então esse ciclo de debate reuniões ele ocorreu desde setembro e permitiu ampliar as consultas recebidas a respeito do EIA então todas essas contribuições feitas e esclarecimentos feitos foram devidamente incorporados e analisados pelas equipes técnicas o trecho norte em específico ele recebeu três grandes recomendações estratégicas da avaliação ambiental estratégica o primeiro a primeira recomendação é que nas alternativas de traçado para o trecho norte fossem estudados macro alternativas tanto ao norte quanto ao sul da serra da cantareira a segunda grande recomendação estratégica é que de alguma maneira o traçado no trecho norte deveria estar contribuindo para um ordenamento da expansão urbana irregular ocorrendo no sopé da cantareira e a terceira recomendação é que se estudasse a possibilidade de existir interligações com o equipamento que é o aeroporto internacional de São Paulo Guarulhos e uma interligação com a Inajara de Souza essas três recomendações foram fielmente acatadas no EIA realizados qual é a justificativa para o trecho norte então esse diagrama o que ele faz é em cada uma das pontas você tem as rodovias interligadas que atravessam a região metropolitana de São Paulo no caso de rodovias elas estão nos eixos então aqui por exemplo eu tenho Castelo Branco e Raposo Tavares e as linhas indicam o tráfego que sai de uma das rodovias ou de um eixo e vai dirigir-se a outra isso é exclusivamente o tráfego de passagem na região metropolitana a largura da linha dá o carregamento desse tráfego então o que ocorre é que em amarelo são todas as viagens que de alguma maneira passam a utilizar o trecho norte então o trecho norte não serve somente para quem quer pegar Fernão Dias o trecho norte ele vai captar o tráfego que vem nesse eixo na Castelo Branco e Raposo Tavares e que passa a ter uma alternativa a marginal Tietê que seguia cruzando a região metropolitana de São Paulo então todo esse tráfego que é bastante expressivo na região metropolitana de São Paulo ele passa a ter uma alternativa viável vindo pelo trecho norte para pegar o eixo do ultra Ayrton Senna então ele todos esses movimentos entre rodovias que estão pintados em amarelo são movimentos que passam a ser atraídos na hora que eu fecho o rodoanel ao norte Uma outra forma de também ilustrar a importância do trecho norte para o ordenamento de tráfego da região metropolitana é através dessa outra figura então aqui eu tenho os carregamentos projetados para 2014 nos outros três trechos já aprovados no rodoanel ou já construídos isso aqui é na hora que eu coloco em 2014 o trecho norte funcionando então o que ocorre é que além de eu garantir o carregamento nesse trecho norte olha o que ocorre no resto do rodoanel o que faz é que eu capto todo esse movimento que está vindo do oeste do estado e que passa a usar o trecho norte para dirigir-se para o eixo da Dutra e Ayrton Senna então o que eu vou ter é que eu termino de cumprir a função dos outros trechos maximizando os benefícios que os outros trechos já trazem existe um pequeno movimento que hoje está preferindo dar a volta pelo trecho sul que passaria então a usar um percurso mais curto para atravessar a região metropolitana de São Paulo surgiu ao longo dos debates das audiências públicas um questionamento a respeito de por que não usar Dom Pedro I para cumprir a mesma função então a Dom Pedro I primeiro ela está muito distante da região metropolitana para atrair o tráfico que será atendido pelo Rodonel Norte ela serve a macro-metrópole interligando Campinas com São José dos Campos e ela não vai atender o tráfico e não vai atrair um tráfico que hoje utiliza a marginal Tietê para cruzar a região metropolitana então hoje por exemplo um caminhão saindo de Sorocaba e ainda São José dos Campos ele percorre 177 quilômetros usando a marginal se ele fosse fazer esse percurso usando a Dom Pedro I ele tem um acréscimo de quase 40% na distância rodada então ele teria que rodar 245 quilômetros para fazer o mesmo percurso com o Rodonel na hora que você tiver o trecho norte eu vou ter um percurso atraente similar ao que ele percorre hoje na marginal Tietê com um acréscimo de somente 4% na distância percorrida então basicamente eu ofereço uma alternativa viável para captar todo esse movimento que atravessa a região metropolitana finalmente existiu também durante as audiências um questionamento no sentido de que já houveram obras recentes de ampliação de capacidade da marginal Tietê e se essas obras não seriam suficientes para absorver esse tráfego que o Rodonel se propõe a absorver não, elas não são suficientes elas nunca foram declaradas como solução para a questão de transposição de cargas da região metropolitana e essas obras o que fizeram foi ordenar o tráfego de curto percurso e o tráfego e o tráfego de mais longo percurso interno à região metropolitana então essas obras já deram um ganho de velocidade expressivo na marginal da ordem de 35% a velocidade o aumento da velocidade média e elas terão que ser complementadas com as obras posteriormente tanto do Rodonel Trecho Leste como do Rodonel Trecho Norte que continuarão a melhorar a velocidade da marginal e a marginal não tem a capacidade de absorver todos os veículos que seriam absorvidos pelo Trecho Norte então a obra do Trecho Norte ela é indispensável e além disso ela termina de maximizar os benefícios dos outros trechos porque ela finalmente vai permitir a interligação total de todas as rodovias que atravessam a região metropolitana de São Paulo eu vou rapidamente só salientar alguns pontos que eu considero os mais importantes dentro do estudo de impacto ambiental basicamente o estudo de impacto ambiental ele tem toda uma parte de diagnóstico detalhado e atualizado da região onde se pretende colocar algum empreendimento uma descrição detalhada do projeto que se pretende fazer e como se pretende construí-lo e aí com esses dois elementos atualizados é feita uma avaliação de impacto no caso de uma rodovia e uma obra linear a discussão de por onde vai passar essa rodovia ela é fundamental para a avaliação de impacto então a discussão de traçado merece uma atenção muito especial no caso desse empreendimento para que a discussão de traçado tenha detalhamento de profundidade necessário é necessário que a equipe responsável pelo AI RIMA tenha um diagnóstico completo e atualizado do território a ser atravessado e foi isso que nós começamos a trabalhar e a equipe trabalhou seis meses montando e mapeando esse diagnóstico atualizado a área de influência estudada foi a recomendada na área de influência indireta toda a região norte da região metropolitana de São Paulo e foi recomendada e determinada na avaliação ambiental estratégica porém dentro dessa área de influência seguindo a recomendação da avaliação ambiental estratégica nós já selecionamos a priori que nós teríamos que fazer um diagnóstico detalhado de toda a área ao norte do Parque Estadual da Cantareira e ao sul do Parque Estadual da Cantareira então ao determinar qual seria a nossa área de estudo nós escolhemos essa área em marrom que é uma área de 43 mil hectares e que envolve todo o espaço tanto ao norte quanto ao sul em que é possível haver um traçado viável de uma rodovia do porte do Rodanel organizando esse espaço e ponto central desse espaço é a Serra da Cantareira e essa serra encontra-se protegida por um Parque Estadual que tem um plano de manejo recente aprovado pelo Conselho então todas as informações sobre o espaço do Parque Estadual da Cantareira foram aquelas que estão contempladas no plano de manejo aprovado em 2009 posteriormente após estudos que eu vou detalhar de traçado ao decidir-se pela alternativa interna ao sul da Cantareira foi feito aí sim uma área de influência direta deste traçado proposto ao sul da Cantareira e essa aí ela pega um espaço onde os impactos diretos do empreendimento são passíveis de ocorrer portando o município de São Paulo Guarulhos e Erujão e mesmo dentro dessa área de influência direta você tem a área que vai ser objeto de intervenções diretas que a gente chama área diretamente afetada é onde vai haver necessidade de alteração de terrenos supressão de vegetação e outras obras necessárias à implantação da rodovia fundamental entender onde que está a reserva da biosfera então nós estamos todo aliás todo mundo do anel ele convive com a reserva da biosfera do cinturão verde da cidade de São Paulo então esse é o zoneamento da review e nós estamos no trecho norte justamente na zona de amortecimento e na zona de transição entre a mancha urbana consolidada e áreas núcleas que são áreas protegidas por unidades de conservação estaduais bom basicamente o que você tem é aqui no centro do parque estadual da Cantareira e nós temos a mancha urbana de São Paulo que está avançando sobre esse espaço seguindo eixos que já existem de crescimento então existe uma pressão muito forte que empurra a área urbanizada da cidade para os contrafortes da serra e você tem eixos de crescimento que seguem as rodovias existentes então tanto na Bandeirantes em Anguera como nas outras rodovias que atravessam em direção ao monte o EIA o que fez foi um mapeamento detalhado de todo esse espaço geográfico do ponto de vista de informações de terrenos meio físico hidrografia vegetação atualizado e uso e ocupação do solo e atividades econômicas com base nessas informações a equipe do EIA conseguiu produzir mapas temáticos que são os mapas de restrições ambientais e sociais a busca de alternativas de traçado então basicamente trabalhando junto com equipes de engenharia que buscam traçados viáveis para rodovia você mapeia aonde não pode passar rodovia onde existem restrições tão fortes que tem que ser contornadas essas restrições elas foram considerado considerado inclusive levantamentos muito detalhados de campo para ter certeza de que nós estaríamos trabalhando com informações atualizadas nesse trabalho foram retomados todos os estudos históricos já feitos foram confirmadas que as alternativas viáveis para atrair o tráfego do Rodonel são aquelas que a avaliação ambiental estratégica apontou que seriam tanto ao norte da Sé do Parque da Cantareira quanto ao sul nessa busca de alternativas o Parque Estadual da Cantareira assim como todas as outras unidades de conservação já existentes foram restrições consideradas intangíveis então todos os parques foram mapeados e nenhum traçado poderia interferir diretamente para o território desses parques da mesma forma fragmentos de vegetação mais preservados também foram mapeados bairros consolidados foram mapeados equipamentos produtivos quer dizer você tem parques industriais que geram emprego e são muito importantes para os municípios onde eles existem eles foram preservados então se busca evitar interferências com atividades produtivas geradoras de emprego e uma série de outros critérios que fazem que você mapeie restrições e aí a equipe de engenharia vai traçando diretrizes possíveis de traçado para a rodovia de corte do rodoanel isso é importante esse processo que ocorre no rodoanel porque todas essas linhas coloridas não são linhas coloridas cada uma dessas linhas é um projeto básico de engenharia com planta perfil e quantitativos feitos pela equipe de engenharia então na hora que é feita a comparação entre essas linhas são comparações considerando informações detalhadas de engenharia que dão muita segurança para as equipes na hora de propor a qual seria a alternativa de menor impacto para organizar essa busca o que é feito é que é setorizado os traçados então nós fazemos a comparação entre traçados possíveis para vencer um determinado trecho aí escolhida a melhor alternativa se passa o trecho seguinte e assim você vai montando basicamente isso faz com que em vez de eu ter por exemplo 14 traçados aqui na verdade eu tenho dezenas de traçados porque eu tenho combinações possíveis entre cada trecho é um trabalho que nesse caso seguindo a diretriz foi feita tanto ao sul da cantareira como ao norte da cantareira no mesmo nível de detalhe superada essa etapa de busca de alternativas de traçado em que inclusive houve a colaboração com informações detalhadas das equipes técnicas das prefeituras envolvidas foi feita então o que seria uma avaliação geral para escolher a melhor alternativa ao norte e ao sul da cantareira esses critérios de busca de alternativas elas descartaram alternativas que tivessem interferência direta com as áreas dos parques já estabelecidos ela buscou reduzir a interferência com bairros consolidados levou em consideração interferências com recursos hídricos buscando privilegiar alternativas que minimizassem essas interferências o resultado é que nós concluímos por um traçado preferencial ao norte da cantareira e um traçado ao sul da cantareira ou seja ambos os traçados são viáveis possíveis de serem construídos e defensáveis do ponto de vista socioambiental foi feita então uma comparação entre ambos os traçados viáveis houve a opção pela alternativa ao sul primeiro porque ao ser um pouco mais curta e mais próxima da mancha urbana ela trai mais tráfego ela permite uma interligação com o aeroporto internacional de Guarulhos tem a menor supressão de vegetação quando comparada com a alternativa ao norte que é um pouco mais longa e atravessa áreas com mais fragmentos de vegetação nativa preservada ela não interfere ao sul nós não estamos interferindo com nenhum manancial para abastecimento urbano a alternativa ao norte ela interfere em um trecho com um manancial e finalmente a alternativa ao sul ela tem uma interferência um pouco maior sim com edificações enquanto que a alternativa ao norte ela atravessa uma área mais rarefeita porém o que nós verificamos é que em função da existência de um contínuo de fragmentos de vegetação muito mais preservados ao norte a interferência com corredores ecológicos ao norte é muito maior do que ao sul que de fato ele pode servir o Rodonel como uma barreira tentando ajudar a organizar essa ocupação que está avançando sobre a Cantareira o EIA então recomendou a macro diretriz ao sul da Cantareira como a mais recomendada e nessa macro diretriz então começaram a ser feitos os estudos para otimizar o que seria o melhor traçado esse traçado ele apresenta dois padrões bastante diferentes em função do terreno a topografia que existe aqui na região próximo ao parque em São Paulo é completamente distinta das características de terreno no trecho de Guarulhos e Arujá então esse é um trecho bastante acidentado em que há um espaço disponível para o traçado do Rodonel está rente exatamente está no limite entre o que é o parque estadual da Cantareira e a ocupação que já vai avançando nesse trecho você tem três você tem vários túneis para vencer a topografia acidentada inclusive três túneis sob o parque estadual da Cantareira são túneis profundos a profundidade mínima é de 90 metros então são túneis no maciço não tem qualquer interferência com a superfície do parque depois você tem a interseção aqui com a Fernão Dias e você tem uma sequência de viadutos e dois túneis no território de Guarulhos onde existe um releto um pouco mais acidentado para finalmente você caminhar em direção a Arujá onde você tem a interseção com a Nutra já licenciada no trecho leste a ligação com o aeroporto proposta tem um trevo aqui que se dirigiria ao aeroporto um tema que surgiu nas audiências e nos debates que é interessante colocar isso é São Paulo aqui nós temos a Fernão Dias a Secretaria do Verde do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo tem vários parques previstos no que seriam parques municipais na borda da Cantareira no intuito de colaborar com o Zona Tampão para a proteção do maciço da Cantareira esses parques encontram-se em estágios diferentes de implementação a maioria inclusive ainda nem tem o decreto de utilidade pública ou recém tem o decreto e esse planejamento dos parques foi considerado na elaboração do Iarima e ao se discutir com a Secretaria do Verde o traçado do trecho norte nessa alternativa interna nós sabíamos da existência desses parques e buscamos de alguma maneira adaptar o traçado na medida do possível a futura implantação dos parques inclusive colocando mais viadutos ou mais túneis onde é necessário para minimizar a interferência nos futuros parques bom isso é mais ou menos vamos fazer um breve voo do traçado aqui nós estamos na Raimundo Pereira de Mangarães onde se completaria então a interseção e seguiria então sairia o o traçado do o trecho norte tá ele começa já com uma um túnel um primeiro túnel e trechos que são em viaduto e terraplenagem isso aqui dá uma boa ideia essa é a mancha consolidada aqui você tem vários bairros inclusive alguns irregulares e aqui você tem o maciço da cantareira aqui você tem o limite do parque estadual que está assinalando então você tem uma sequência de viadutos túneis e trechos em terrapleno buscando ocupar esse espaço entre o parque e as áreas consolidadas como nós vimos na apresentação anterior as características geométricas do rodoanel o fazem pouco flexível para curvas muito acentuadas então infelizmente ele acaba afetando muitas edificações porque ele não consegue fazer curvas muito fechadas tem que se mencionar que a maior parte dessas áreas aqui em São Paulo são áreas que estão no diagnóstico do IPT como áreas de risco então são populações que vivem em áreas de risco e o rodoanel de alguma maneira estaria contribuindo para uma solução habitacional mais adequada e mais segura para essa população aqui em Parada de Taipas em São Paulo bom você vê uma sequência de túneis está vendo olha aqui esse é o primeiro túnel sobre o parque estadual ele está em um túnel profundo e aí você vai ter o segundo túnel aqui sobre o parque estadual na altura do orto o orto florestal aqui nós temos a ETA da Sabesp não existe interferência nenhuma com a ETA da Sabesp nós estamos passando a Jusante eu vou fazer uma observação aqui que é importante aqui nós temos a Avenida em Najar de Souza como vocês lembram eu mencionei que a avaliação ambiental estratégica recomenda o estudo de uma interseção nesse ponto então o EIA estudou e recomendou a execução dessa interseção com a Inajar de Souza a Inajar de Souza ela atravessa a zona norte e chega até a marginal e ela é interrompida aqui e não tem continuidade não atravessa para o norte o parque estadual da cantareira e nunca o fará então ela oferece uma configuração que permite que exista a captação do tráfego de toda a zona norte porém sem o perigo de induzir a uma ocupação nessa região aqui da cantareira e ao norte da cantareira toda a área urbana aqui ao redor já está totalmente consolidada e ocupada são muito poucos os terrenos vazios em que a presença do rodoanel pudesse interferir com o uso e ocupação do solo e existe um gargalo em termos de tráfego que faz com que toda essa população obrigatoriamente tenha que dirigir se a marginal para poder circular dentro da região metropolitana de São Paulo então essa recomendação feita pela avaliação ambiental estratégica e pelo planejamento do rodoanel desde 97 o estudo dessa interligação é recomendado o EIA estudou achou viável e a colocou a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente analisou o traçado proposto e se manifestou contrariamente à execução dessa interseção por três razões a primeira razão seria de que estaria havendo um incremento no tráfego de caminhões que passariam a usar essa interligação tomando a Inajar de Souza para dirigir se a marginal então isso traria um ônus para os bairros aqui da Zona Norte totalmente indesejado o segundo argumento é que existe aqui um parque municipal já existente que é decorrente de uma de uma área verde de um loteamento e essa interseção as alças dessa interseção estariam interferindo nesse parque municipal de maneira excessiva assim como numa drenagem que existe aqui então esses três argumentos a Secretaria do Verde solicita que a Inajar de Souza seja retirada do projeto nós recebemos esses argumentos e reavaliamos os nossos argumentos então vamos verificar novamente e nessa revelação as nossas informações de modelagem de tráfego não apontam uma atração de caminhões para esse eixo ao contrário apontam que vai haver uma melhoria geral nas vias da Zona Norte porque os carros que circulam aqui passariam a usar esse trevo para ter acesso e dirigir-se em direção a Raimundo Pereira de Margariança então existe uma grande atração de veículos leves que passam a ter uma outra saída então essa questão foi reavaliada e nós achamos que eventualmente essa questão pode ser mais discutida tecnicamente e que foi a posição inclusive do Ibama no seu parecer técnico que sugere que essa questão seja a Ina Jair de Souza seja mantida na licença prévia e essa discussão seja aprofundada antes da licença de instalação com a Prefeitura de São Paulo então essa seria a posição continuando o percurso nós temos a interseção com a Rodovia Fernão Dias e depois nós entramos aqui é o limite São Paulo-Guarulhos e nós entramos no território de Guarulhos no território de Guarulhos existe também uma alteração importante que em função dos subsídios colhidos em audiências públicas e junto à Prefeitura de Guarulhos nós fizemos uma alteração no traçado retomando uma variante que tinha sido estudada no EIA e que através de um túnel aqui nessa altura do Jardim dos Cardosos se evitou uma afetação muito grande de população moradora aqui então a alternativa que a variante que tinha sido recomendada no EIA fazia esse percurso e essa variante aqui foi retomada ela constava no EIA mas a partir dos subsídios que nós colhemos nas discussões públicas ela foi retomada então agora nós estamos recomendando que esse túnel seja implantado o que diminui bastante a afetação desse bairro o traçado continua existe um outro túnel em Português dos Cardosos e existe um outro túnel também desculpe que eu passei para trás um outro túnel mais adiante você tem aqui a ligação com o aeroporto e finalmente nesse trecho nós temos eu também uma apresentação mantida porque o EIA estudou nesse trecho aqui um traçado passando onde está a linha amarela e estudou uma variante que passa ao norte do que é esse bairro parque residencial BAMB a prefeitura de Guarulhos nos solicitou que viabilizasse um estudo técnico e viabilizasse eventualmente uma variante possível passando o norte do parque residencial BAMB a DERSA fez esse estudo esse estudo foi concluído do ponto de vista de engenharia ele está proposto numa documentação encaminhada a CETESB existem vantagens e desvantagens o parecer técnico da CETESB e do IBAMA recomendam a alternativa mais ao sumo em função de que ela tem um desmatamento significativamente menor que a alternativa ao norte porém a DERSA manteve o compromisso estudou e se comprometeu a estar inclusive trazendo e defendendo essa alternativa aqui no consenso porque ela do ponto de vista rodoviário ela é viável também o parecer técnico do IBAMA e da CETESB recomendam por razões basicamente ambientais a manutenção do traçado ao sumo aqui do parque residencial BAMB de qualquer maneira qualquer que seja a variante aprovada não tenha a menor dúvida que todas as trasvecias e toda a circulação do município de Guarulhos ao norte da alternativa escolhida terá que ser preservada mantida e estudada e detalhada com a prefeitura bom e aqui finalmente nós chegamos na rodovia presidente Dutra onde nós completamos o trevo já licenciado no trecho leste eu vou rapidamente só passar o que seriam os principais pontos de impactos que foram os mais ressaltados inclusive na fase de debate público o EIA fez uma avaliação exaustiva dos impactos e detalhou programas de mitigação compensação ou prevenção esses programas eles estão organizados ao longo da obra naturalmente concentrados na fase de construção que é a fase mais impactante envolve não só gestão e controle ambiental como principalmente a parte de gestão social as audiências públicas deixaram clara a preocupação com a questão habitacional de reassentamento e indenização a grande maioria dos presentes que se manifestaram são pessoas preocupadas com a solução habitacional que essa obra vai impactá-los e pode trazer a DERSA tem um programa detalhado ela acabou de fechar já o convênio com o CDHU então no caso de edificações regulares é feita a indenização por preço de mercado e no caso de edificações irregulares que estão bastante presentes nesse trecho haverá uma solução social de reassentamento em que a DERSA se responsabiliza por garantir uma moradia equivalente ou melhor para todas as famílias que estejam morando e sejam afetadas pelo rodamento nós temos hoje uma ideia dessa uma ordem de grandeza desse número em função de uma metodologia de análise de fotografias aéreas havendo a licença prévia imediatamente será feito um cadastro social em que teremos esse número com bastante precisão e a DERSA garantirá a solução habitacional para todos existem também durante a fase de operação naturalmente também existe gestão ambiental e social existem programas também detalhados para essa fase o importante da avaliação de impacto é que para cada impacto potencial que pode ocorrer é detalhada uma forma de você mitigar ou compensar esse impacto então o EIA-RIMA ele é também um instrumento fundamental de planejamento ambiental para você diminuir os impactos ambientais então isso vale para a parte de terrenos onde para você garantir que a terraplenagem se restringe às áreas licenciadas você tem uma série de medidas já desenvolvidas já conhecidas existe tecnologia para você conter o material solto dentro da sua faixa de domínio onde está licenciado do ponto de vista de balanço de materiais nós fizemos um pior cenário no EIA que seria 100% do material ser disposto em áreas de depósitos de materiais excedentes inclusive 100% do material de escavação dos túneis mesmo assim foram pré-identificadas áreas na região que permite com folga receber todo esse material essas áreas identificadas são áreas que hoje já se encontram sem vegetação e com processos que necessitam recuperação ambiental a ideia da DERSA é utilizar essas áreas e entregá-las de volta ou revegetadas ou prontas para serem urbanizadas de maneira adequada cruzamento de curso d'água como eu mencionei o traçado ao sul da Cantareira não interfere com o sistema de mananciais da Cantareira são 79 cursos d'água que são atravessados através de bueiros pontes ou viadutos e no caso de nascentes quando existe interferência existe essa figura que vai mostrar aqui é o corpo do aterro que é feito aqui existiria uma nascente o que é feito aqui para inclusive para proteger o corpo do aterro é feito um sistema de drenagem que desvia 100% da água dessa nascente para um ponto ajusante do corpo de aterro então quando se constrói uma rodovia com as melhores técnicas não existe qualquer interferência na produção hídrica local foram feitos estudos também modelagens de qualidade do ar e o que se verificou nessa modelagem é que nenhum dos padrões de qualidade do ar será excedido nas zonas lindeiras fora da faixa de domínio do ponto de vista de supressão de vegetação o estudo detalhado de alternativas de traçado buscou minimizar a necessidade de supressão no trecho inteiro são 114 hectares de vegetação nativa de porte florestal que serão afetados nós estamos propondo um plantio compensatório preferencialmente na região da área de influência indireta de 500 hectares e existem também medidas de apoio às unidades de conservação existentes na região do ponto de vista de fauna foi feito um estudo detalhado porque a preocupação é estar indiretamente interferindo com a fauna abundante que habita as áreas ainda preservadas no parque da cantareira esse estudo não comprovou nenhum indício de impacto indireto e propôs medidas de monitoramento durante a construção e a operação para estar documentando o comportamento dessas populações de fauna do ponto de vista de vantagem a colocação do trecho norte imediatamente vai ter um efeito na região que vai liberar o tráfego do trecho da Dutra Urbano em Guarulhos assim como da Marginal Tietê existe sim caso a Inajá de Souza seja construída vai haver um acréscimo no volume de tráfego da Inajá de Souza porém que até no horizonte de 20 anos ainda pode ser absorvido com obras de adequação foram feitos estudos detalhados sobre alterações impactos e benefícios na estrutura urbana na parte de infraestrutura física e social os vários ajustes de traçado permitiram reduzir a interferência com equipamentos públicos a uma escola rural que terá que ser relocada e reconstruída em São Paulo e também se buscou minimizar interferências com áreas produtivas o balanço final de edificações afetadas baseado numa contagem de imagem aérea tem um total de 2.610 edificações sendo que aproximadamente são 2.075 edificações residenciais de padrão tanto subnormal como normal finalmente a questão ruído também é uma questão importante além de medição de ruído com acompanhamento da CETESB foi utilizado uma modelagem utilizando um modelo que chama CADNA-A que permite como terreno com a topografia do terreno e os níveis de ruído medidos nesses 22 pontos fazer uma modelagem uma simulação do que seriam pontos mais críticos para soluções de atenuação esses pontos foram identificados e faz parte do detalhamento do projeto de engenharia buscar soluções de atenuação para atender a legislação vigente a conclusão a equipe responsável recomenda a viabilidade do trecho norte do Rundanel com todas as medidas mitigadoras e compensatórias propostas o traçado hoje ele já incorpora uma série de otimizações em função do debate ano para o debate público que tem ocorrido desde setembro e nós então recomendamos a aprovação desse traçado otimizado conforme apresentado eu agradeço o tempo e eu e a equipe estamos à disposição qualquer outra dúvida a discussão senhores conselheiros os quatro anéis superiores ofereceram a cidade por favor a palavra está com os conselheiros por favor o senhor respeite a tua conselha por favor por favor o senhor escute um pouco uma vez escute o da minha cabeça o senhor não quer escutar o senhor não escuta o senhor não escuta nós queremos o cancelamento dessa reunião o senhor sabe que as questões ambientais não estão discutidas o senhor sabe que as questões ambientais não estão discutidas ambientalistas estão representados aqui através dos seis que foram eleitos nós precisamos cancelar essa reunião nós precisamos cancelar esse absurdo é um absurdo isso nós ficamos discutindo não tem soluções ambientais para o Rodaleu e o Trecho Norte isso vai ser um absurdo por favor aqueles que desejam se inscrever por favor se inscrevam nesse momento Adora Gilberto Sanseverino o povo está lá fora querendo entrar tem duzentas pessoas querendo entrar aqui para se manifestar e eles não estão podendo o povo está lá fora para se manifestar eles não estão podendo tem duzentas pessoas lá fora não podendo entrar Áurea Fernanda também só para a gente vai ficar aqui Dora Gilberto Sanseverino Sonia Fernanda Trani eu quero ver quem tem coragem de fazer isso com as pessoas passar uma rodovia na vida das pessoas eu quero ver quem tem coragem a gente vai ter que fazer isso aqui estão escritos Dora Gilberto Sanseverino Sônia Fernanda Trani Nelson Gustavo Daniel mais alguns inscritos nesse momento com a palavra a consideradora bom dia a todos doçando a infusão do parecer da da Câmara Técnica sim da ligamento e gestão do CBH ao TGT a gente vai dar a palavra ao doutor Confiro e ao doutor Horácio Peralta em meu nome Marcos Alexandre o Miron e ao Gerson eu sou nosso quadro é só que a ligue a palavra então os senhores secretários só por favor se identifique para que a gente possa deixar de estar dentro da nossa área eu sou o ministro secretário presidente do Sconsema eu salvo todos os conselheiros e uma pessoa Eduardo Jorge secretário de meio ambiente da prefeitura de São Paulo e que também vem conduzindo na prefeitura de São Paulo a inteligência entre as questões de saúde e meio ambiente eu salvo a todos os presentes e dou um bom dia a todos inicialmente senhor presidente eu gostaria só na questão de ordem de saber qual o tempo que eu disponho foi disponibilizado pelos conselheiros para poder organizar minha fala cinco minutos já foi já transcorreu mas não são só são somados os outros precisam se inscrever não temos a inscrição dos outros só para não haver interrupção houve sessão de tempo da consideradora na plenária e depois registrou a inscrição dos outros então tem que ter o Marcos Alexandre o Milão e a Jefferson cadê o Marcos Alexandre mais um Dora Dora Marcos Alexandre Meron e Jefferson é isso então 19 minutos a questão a questão que me traz aqui novos conselheiros diz respeito ao fundamento de nós estarmos aqui a responsabilidade e a competência desse conselho é fazer a gestão da qualidade ambiental no estado de São Paulo e a matéria hoje em discussão uma obra singular de sistema viário no Brasil e que monta investimentos que podem chegar ultrapassar a 20 bilhões nesse conselho traz uma responsabilidade muito grande o tema que nos avoca aqui é um tema dos recursos indígenas no comitê de bacia o órgão ao qual eu participo representando a prefeitura de Caieiras onde atua atualmente exerço a função de secretário municipal de meio ambiente mas lá no comitê de bacia já há 15 anos a gente vem acompanhando a complexidade da gestão da água na região metropolitana e o quanto o metabolismo metropolitano tem sido colapsado e corre o risco efetivamente de um colapso anunciado no futuro em razão da escassez hídrica então quando observamos aqui 76 nascentes dezenas de córregos sofrendo impacto dessa obra já é um tema que nos preocupa e que avoca a responsabilidade do comitê de bacia na análise dessa obra mas o que mais nos preocupa na verdade não é a obra em si tendo em vista a melhoria contínua da competência e da capacidade técnica e tecnológica que nós assistimos no estado de São Paulo com relação à realização de obras viárias haja vista as obras que nós já conhecemos da Imigrantes e até a obra do Rodoanel que a gente tem a olhos vistos acompanhado a melhora da técnica na solução das intervenções e das mitigações mas o que nos chama aqui e o que está em discussão é o empreendimento Rodoanel embora o parecer ele trate com bastante profundidade da obra em si o que nos interessa neste momento que é a concessão da última licença para este empreendimento é discutir como é que este empreendimento vai se relacionar com o metabolismo metropolitano cito a palavra metabolismo porque eu chamo a atenção da questão da saúde da população metropolitana e a água é elemento fundamental para isso o que ocorre a deliberação do comitê de bacia do alto GD após oito anos de intensas discussões dessa matéria complexa que é essa obra que é esse empreendimento vamos separar obra de empreendimento depois de oito anos de discussão no comitê de bacia em dezembro do ano passado o comitê conseguiu com muita dificuldade construir um consenso inclusive após o próprio plano de bacia do comitê o plano de macro-drenagem elaborado no comitê e incorporado como política pública da secretaria registrado extremamente recursos hídricos e também como política pública dessa secretaria de meio ambiente porque lá aprovou lá participou lá deu a sua contribuição estes dois instrumentos de política pública já consideram no médio prazo nos próximos quatro anos pelo menos os impactos do empreendimento nos recursos hídricos por conta disso o consenso construído nesses oito anos de debate permitiu que em dezembro do ano passado chegássemos a uma deliberação que foi aprovada por unanimidade de todos os conselheiros do comitê de bacia esta deliberação traz recomendações de caráter fundamental vinculante que devem ser reconhecidas como vinculantes e que devem ser reconhecidas como exigências à obra e ao empreendimento então eu deixei nas mãos de cada conselheiro numa pastinha que vocês estão vendo aí nas cores cívicas do nosso país da nossa bandeira escrito Juca Vivo né pra quem não sabe o que é Juca Vivo é um nome carinhoso que nós temos ao rio Juqueri e a toda uma campanha de revitalização da bacia do Juqueri o trecho norte do Rambanel impacta a bacia do Juqueri fortemente seja na área de ação direta do empreendimento seja na área de influência na área seja na área de influência direta e na área de influência indireta a bacia do Juqueri tem mais de 800 quilômetros é a maior bacia hidrográfica impactada pela obra e pelo empreendimento então o comitê de bacia entendendo esses aspectos e entendendo também que o comitê de bacia pela complexidade da matéria não conseguiu pontuar as questões de relevância na gestão de recursos índicos na licença do trecho oeste não conseguiu pontuar não conseguir consenso na licença do trecho sul e também não conseguiu na licença do trecho oeste só resta a esse sistema de gestão que tem a responsabilidade de levar adiante essa política pública de gestão para hoje e para o futuro das águas este momento que é o momento da licença prévia da licença de instalação e da licença de operação desta obra e da licença de operação do empreendedor então nessa pasta nessa pastinha do Junca Vivo está uma cópia da deliberação do comitê e é citada no parecer a deliberação há uma citação mas não houve no parecer da CETESB do departamento de avaliação ambiental da obra não houve uma internalização das medidas aprovadas por consenso e por unanimidade no comitê de vacina então a primeira medida diz respeito à criação de um programa de apoio ao fortalecimento técnico e institucional do sistema de gerenciamento de recursos hídricos ora o empreendimento ou empreendimento rodoanel naturalmente traz progresso ninguém aqui duvida disso o tipo e a qualidade desse progresso aqui é a questão se ele traz progresso ele traz complexidades ele vai trazer demanda de uso da água vai trazer demanda de ocupação de área de mananciais é natural porque toda obra viária né ou mesmo obra ferroviária induz a ocupação do solo não há dúvida nenhuma e nós técnicos nós cientistas nós pesquisadores sabemos disso então é necessário então é necessário que o empreendimento assim como outros empreendimentos que venham a passar por esse consenso passem a compartilhar a responsabilidade desses investimentos com a necessidade de se fazer investimento compartilhado na gestão dos recursos hídricos por quê? o comitê de bacia do OCT vai passar a dispor a partir só do ano que vem com a cobrança pelo uso da água de perto de 50 milhões ano quando nós sabemos que para solucionar qualquer questão relacionada à área de recursos hídricos são necessários no mínimo investimento de 1 milhão ano parte desses recursos a Sabesp tem feito né melhorando a sua competência técnica e assumindo responsabilidade junto aos municípios na área de captação e tratamento de esgoto e o governo do estado tem que ser pontuado na iniciativa do governo do estado no sentido de incentivar essa iniciativa da Sabesp mas não é suficiente quando nós falamos de proteção de mananciais quando nós falamos de monitorar o uso e ocupação de solo quando nós falamos de medidas propositivas de medidas que sejam que não estejam só no campo do comando e controle mas também mesmo no campo de comando e controle nós sabemos que é necessário fortalecer a fiscalização ambiental fortalecer o papel das secretarias municipais de meio ambiente porque eu não tenho vergonha de dizer a minha cidade Caieiras que a vizinha está na área de influência indireta do Rua do Anel não tem uma viatura na secretaria do meio ambiente não tem uma viatura na secretaria do meio ambiente eu venho aqui as minhas custas com o meu veículo e não é porque não há cobrança não há insistência não há pedidos há mas as prefeituras são demandadas com várias outras prioridades e a gestão ambiental no município que tem a responsabilidade de cuidar do uso do solo fica prejudicado então um empreendimento como esse precisa olhar para isso por isso que foi pontuado na deliberação do comitê que haja também um programa de fortalecimento institucional da gestão da conservação da qualidade e segurança ambiental nos municípios da bacia do Zupi por que segurança ambiental vocês tem ciência de que as áreas com o maior número de risco geológico geotécnico estão exatamente nessa região da Serra da Cantareira e Caeiras se inclui nela o ano passado o município de Caeiras ficou durante seis meses em situação de emergência em razão ter calamidade gerada pela situação e da mudança climática que graças a Deus não levou a morte mas levou a um infortúnio a um prejuízo de mais de 30 milhões para o município por perda de infraestrutura então o município ganhou hoje o status quase de risco severo no território do município então o empreendimento rodoanel que é um empreendimento que conforme a sua principal função enunciada no plano diretor de transportes é constituir-se em fator de ordenação do uso do solo da região metropolitana e otimização do futuro transporte regional de cargas e passageiros é constituir-se em agente de integração entre as regiões metropolitanas e macro-metropolitana que compreende importantes cidades do estado a quantidade de veículos que virão do rodanel para a região da zona norte vai impactar a vida daqueles moradores daquele entorno para concluir senhor presidente então esse debate o adiamento e o novo estudo sobre esse ponto também é necessário assim como o entrocamento na Fernandias que envolve alguns bairros ali em Rendeiros em relação ao pessoal do Polisco e outras comunidades tem um impacto muito forte muito forte por isso também é necessário os debates das audiências públicas como disse aqui o nosso deputado Marco Lino nessas comunidades as pessoas têm pedido alteração nesse traçado e esse diálogo foi travado também que pudesse e agora em Guarulhos senhor presidente Guarulhos contrariamente dos outros trechos da Dutra a Fernandias Dutra que liga São Paulo a Rio de Janeiro dois principais polos econômicos Fernandias que liga São Paulo a Minas Gerais também o outro principal polo econômico só tem três faixas para concluir senhor presidente isso demonstra o quanto de veículos não tem aquela importância dos outros trechos como o trecho oeste só que está cortando a Serra da Cantareira causando um impacto ambiental muito forte e no trecho e no trecho de Guarulhos em relação ao residencial ao banco a terça em tratativas com a prefeitura municipal foi proposta uma alteração contornando o bairro Guarulhos é cortado pela trabalhadores que isola algumas comunidades como a Vila Aní Guarulhos é cortado pela Dutra também tem problema de comunicação de alguns bairros Guarulhos é cortado pela Fernandias que na divisa entre a Fernandias e o Rio Cabo Sul nós temos bairros ali que a prefeitura de São Paulo não dá o dever do cuidado e a prefeitura de Guarulhos não pode cuidar só que do ponto de vista política a cobrança é sobre a prefeitura de Guarulhos porque a pedovia querendo ou não faz a divisa e no trecho proposto onde o parecer da CETES o parecer do Imbama manifestam isola o bairro banco o bairro vai ficar só ele isolado só ele ao norte da pista quer dizer mais um bairro que vai ficar totalmente excluído da cidade o nosso pedido caso não seja aprovado o adiamento dessa votação o nosso pedido é que possa ser feito novos estudos por parte do DERS com essa alteração contornando o bairro do BAM residencial BAM com obras de arte porque no trecho de Guarulhos que são 21 quilômetros mais 4 a ligação até o aeroporto total 25 90% dele é corte e aterro e nós temos tecnologias mais modernas como a nova imigrantes para a gente reduzir os impactos ambientais então o que a gente pede é que seja feito o contorno do residencial BAM com obras de arte via doutros túneis para minimizar o impacto ambiental sabemos que naquele trecho pode causar um impacto ambiental maior mas se a gente utilizar a tecnologia adequada utilizar obras de arte se não fazer 90% de corte a tempo com certeza nós vamos dar um avanço significativo então esse é o nosso pedido aqui para os demais conselheiros obrigado muito obrigado a palavra o conselheiro Sanceler muito bem quero consultar inicialmente essa presidência se é possível deixar a porta aberta nós estamos todos respirando o mesmo ar então a questão de sua luminidade se é possível acho que não há problema deixar as portas abertas até vamos lá nós vamos nos sentir mais confortáveis prontamente atendida muito obrigado muito eu queria saber se já era de conhecimento prévio na presidência deste conselho essa manifestação do comitê de vacia hidrográfico que foi aqui apresentado aos conselheiros que foi solicitada a deliberação e nós estamos fazendo em conjunto ao API do interno público o encaminhamento para que seja votado essa manifestação do comitê de vacia sobretudo porque aqui eu acho que nós prescindimos de uma manifestação de vossa excelência para saber sobre as propostas que foram colocadas que se fala em criação de agência ambiental estrada a parte eu não sei se isso já é de conhecimento de vossa excelência e se houve uma manifestação prévia até para que os senhores conselheiros possam se instruir e entender que você tem condições de deliberar sobre essa proposta que foi feita aqui através da ambientalista do professor Dora não sei falar sobre nada como é? então eu queria esclarecimento prévio e já em nome da UAB como vamos fazer um encaminhamento para que seja efetivamente deliberado pelo conselho conselheiro embora não tenha toda atribuição técnica como foi eu que redigiu o parecer para sinalizar mas eu perguntei aqui a conselheira que representa certezbo ela já se inscreveu para se manifestar em relação a isso como que isso foi observado ou não na área técnica na construção do parecer que está sendo deliberado muito bem senhor secretário então nós vamos aguardar a manifestação para o anterior mas nós fazemos o encaminhamento para a deliberação e eu concluo a minha fala no trecho sul a UAB fez uma manifestação e também naquela oportunidade com o Ministério Público que eu aqui na pessoa do doutor Gustavo já o consultei sobre a possibilidade e nós fazemos novamente de que haja uma comissão do Conselho acompanhando na hipótese de ser aprovado o trecho neste para a nossa Assembleia que haja a criação de uma comissão para o acompanhamento das obrigações assumidas pelo empreendedor aguardo então a manifestação sobre o parecer aqui na camada técnica do Comitê de Bacia para a eventual deliberação das propostas que foram propostas muito obrigado só para esse conhecimento conselheiro essa criação de comissão seria uma resolução em separado ou constaria uma deliberação em separado na oportunidade da aprovação do texto foi aprovado em Assembleia foi aprovado através da Assembleia que é a ordem máxima do Conselho e aí se vamos constatar dados vai ter feito isso em separado eu acho que é porque nós temos uma comissão temática de infraestrutura uma comissão a parte uma comissão específica uma comissão a parte onde a UAB está querendo ser inclusive uma deliberação posterior de constituição desta comissão para cumprimento das obrigações para cumprimento para cumprimento para cumprimento eu concito os demarcos se tiverem interesse em participar desta comissão que se inscrevam também com a palavra para considerações nos estudos das alternativas propostas apresentadas pela representante da consultoria foram listados algumas vantagens e desvantagens dos traçados algumas vantagens e desvantagens na realidade existem um número muito maior mas essas que foram apresentadas são bastante significativas por exemplo foi dito que um dos dos argumentos para não se utilizar o traçado ao norte da serra seria o maior impacto sobre mananciais sobre fragmentos florestais sobre corredores ecológicos mas alguns aspectos do meu ponto de vista precisam ser considerados com relação a esse tipo de impacto existem alternativas tecnológicas que podem superar esses impactos entretanto nós temos que lembrar que recentemente foram alterados os padrões de qualidade do ar para valores mais restritivos a partir de agora e cada vez mais restritivos escalonados para os próximos anos a modelagem de qualidade do ar que foi apresentada pela consultora se refere aos padrões de 1990 que não são mais válidos a alternativa proposta passa ao sul da serra da cantareira e essa essa serra ela atua como barreira física para dispersão poluentes considerando principalmente a direção predominante de ventos que nos falam de inverno quando a gente tem justamente as condições de inversão térmica e essa condição essa barreira física nos faz lembrar bastante de um outro ambiente bastante crítico por uma condição similar que é o caso do anfiteatro formado pela Serra do Mar na região de Cubatão e nessa região a concentração de poluentes tem trazido inúmeros e sérios problemas de saúde pública principalmente aumento significativo na incidência de câncer do pulmão câncer retal câncer de estômago de sistema nervoso alterações de parâmetros endocitários etc todos esses casos muito bem documentados pela equipe da professora Marcília da Lujo e colaboradores da Faculdade de Saúde Pública essa ação de antiquiatra promovida pela Serra pode ter também um efeito sobre maior incidência de chuvas ácidas principalmente em cima da vegetação do parque em cima dos mananciais naquela região então eu proponho que sejam feitos uma nova confrotação dos resultados do modelo de qualidade do ar apresentado pela consultora com os novos padrões que estão em vigor agora e considerando os novos padrões que vão explorar daqui a dois anos e assim sucessivamente de acordo com as metas que foram estabelecidas por esse conselho para que a gente possa avaliar se esse traçado ao sul da Serra da Cambareira não vai trazer impactos que não tem como ser controlados como eu afirmei se o traçado ao norte tem uma série de outros impactos pelo que eu vi são impactos para os quais existem tecnologias que permitem o controle mas a dispersão de poluentes pelos veículos que vão estar ali cruzando essa rodovia nova e que vão estar sendo mais barrados pela serra porque o veículo dos ventos vem do sudeste do universo se isso não vai causar um prejuízo grande tanto para as populações que estão ali como para o próprio parque eu queria só eu sou Fernanda Bandeira de Mel da Secretaria de Cultura atual presidente do Conefate eu queria escrever só para registrar que tanto o Conefate quanto o IFAM analisaram e como imagino que os 20 minutos do empreendedor selecionam o que a maioria das pessoas querem ouvir eu selecionei o que me compete vai dizer que houve para ser favorável tanto do IFAM quanto do Conefate com criação de exigências que estão na página 74 e 75 do relatório dessa tese então bem detalhados e que só por efeito de resumo se trata claro que o IFAM se preocupa com as questões arqueológicas então existe a exigência de um programa de prospecção e resgate de empresas arqueológicas e o Conefate além das questões que envolve o próprio bem tombado certo a cantareira se manifestou sobre um novo um outro bem que é e que foi exigido no estudo a aderça que é o sistema o antigo sistema de abastecimento da cidade de São Paulo que nos parece um item extremamente importante quando o senhor lê o apareceu parece que é o nome de funcionário dessa peste mas obviamente a Conefate não está tratando de se preocupar de tombar o clube do ano dos funcionários dessa veste e sim um equipamento importantíssimo da história do abastecimento da cidade de São Paulo e que a gente espera que isso se conclua até a fase da MI para que então a gente possa se manifestar no Conefate então na verdade eu convido os senhores a que também leiam as páginas 74 e 75 que tratam das exigências das questões relacionadas a proteção do patrimônio arqueológico histórico do estado de São Paulo com relação com relação a outros itens me preocupou e aí é uma uma herança secretária da época que eu aqui estava e estava na coordenação do programa mananciais da Secretaria do Meio Ambiente quando foi do licenciamento do Rodanel ao som e me lembro que lá havia um estudo um monitoramento sobre o impacto que o Rodanel poderia trazer para a expansão da loja urbana por todos os mananciais e aí eu mandando de novo o parecer da C10 vejo que na página 110 108 a 110 está ali disposto essa preocupação e entre as exigências está a exigência de apresentar comprovação da ampliação do convênio técnico para o monitoramento da mancha urbana através de um subprograma de mantenimento e aí segue a questão então eu fiz essa intervenção porque sei que esse programa existe a implose inclusive faz parte desse 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 estudo é um estudo muito importante porque a gente sabe que as razões que levam ao espraiamento da mancha urbana são diversos e para que a gente tenha respostas adequadas a todos eles o monitoramento é muito importante então eu fiz essa intervenção mais para pedir ao empreendedor que ao responder aproveite para verificarmos sim e é isso que falava com o bom filho de Caieres se neste item podemos incluir aqueles que não estão e que foram preocupação do comitê de vacina ao Tietê se eles não estão se a gente poderia incluir e passar então nesse item a contemplar aquela aquela solicitação não é? A palavra ao conselheiro também Alô Bom dia secretário senhor e demais companheiros aqui do conselho rapidamente não poderia deixar de manifestar aqui na primeira rodada da discussão desse importante empreendimento por algumas razões sobretudo porque na apresentação técnica feita pelo empreendedor e pelos consultores eu representando a secretaria da habitação obviamente a política habitacional que é aquela de cautela em relação às medidas que têm que se formar em relação à população eu queria deixar então consignado que houve nos últimos anos e eu diria desde 1997 quando a secretaria do meio ambiente criou as famosas pedras fundamentais para a discussão prévia do Rodaldeo Paulo Então a gente vem discutindo progressivamente melhorias e quero registrar isso nessa audiência das medidas que o Estado tem tomado para esse importante empreendimento Essas melhorias estão registradas justamente no monitoramento que se fez do Oeste onde nós tivemos problemas e viemos aos poucos melhorando no trecho do Sul amplamente debatido eu tive em todas as discussões públicas e várias teses foram vivamente debatidas uma das frases eu ia falar mas a Fernanda já me percebeu que era justamente a tese do espraiamento da mancha urbana e que não só nós devemos monitorar mas devemos estar sempre cautelosos em relação a isso e eu acredito que a proposta que se faz hoje para o trecho norte culmina mostrando uma série de grandes melhorias adotadas pela DERSA e pelo governo do Estado e por toda a sociedade e eu registraria para isso o fato que a participação do município de São Paulo e do município de Guarulhos ficou demonstrada pelos projetos que eu queria que louvar o município na pessoa do secretário da Doutor Jorge e dos responsáveis nós vemos hoje um projeto com aquilo que a gente dizia há 15 anos atrás o rodoanel pode eventualmente ser uma barreira ao crescimento era a tese do falecido nosso grande urbanista paulista o Farid da Emblaza eu não sei o que lembro dele Farid já dizia naquela época foi quem formulou a lei de proteção dos mananciais de São Paulo ele dizia se nós não conseguimos segurar a mancha em alguns casos o rodoanel se bem administrado se bem gerenciado se bem feito com as leis locais que cada município pode fazer e suas leis dos planos diretores o rodoanel poderá sim se tornar também uma barreira e se nós tivéssemos incluído naquela época desde o oeste o sul o leste agora e o norte os parques lineares como estão propostos eu vejo isso com ótimos olhos os senhores viram que nós estamos criando uma barreira de parques liberais que servirão de fato de apoio concreto a uma implantação do espraiamento urbanístico que era uma tese adotada aqui eu faço referência ao colega que está aí debatemos isso em público em vários debates públicos que nós tínhamos medo que o espraiamento estaria só pela estrutura de rodovia e isso não ocorre se o estado os municípios e a sociedade de fato se unirem para a confeita então eu gostaria só de mostrar nós tivemos uma apresentação muito longa aqui bem detalhada mas fazer coro enquanto representante da área da habitação do estado eu urbanista e arquiteto já participei como representante aqui nesse conselho meia bem e da secretaria do meio ambiente desde 1995 eu queria só deixar esse testemunho que eu acho que hoje nós estamos avaliando com todo o vigor com toda a solução um empreendimento que só trouxe melhorias em todos os campos eu não vou nem falar da parte de engenharia do impacto da questão de recostos falou o que quer né ele está falando o que quer não participou de nenhuma discussão ele não sabe nem do que está falando é ele que vai segurar a mancha urbana na Serra da Cantareira com as mãos vamos respeitar ele que tivesse discutido antes ele está falando tanta bobagem uma atrás da outra é impressionante e a gente ainda tem que escutar e isso é um conselheiro por favor vamos respeitar a palavra por favor eu terminaria dando a seguinte ele não vive realidade nenhuma o cara está num óvile por favor vamos respeitar por favor respeite o senhor deveria respeitar a população que não quer esse rodoanel o senhor desculpe o senhor desculpe o senhor insulto o insulto a um conselheiro é uma esse projeto é um insulto a população esse projeto é um insulto a população e esse monte de mentira que esse senhor está falando nós não temos a obrigação de escutar o Pocuí não quer de respeito para você se colocar na boca dele que absurdo isso vamos respeitar o conselho ele que respeite a população não fale tanta bobagem quem quer respeito precisa respeitar eu estou vendo o respeito que o governo está dando para nós que a gente não escute no dia seguinte já não é mais nada por favor a gente discutiu ontem e hoje já não é mais nada não é secretário a reunião a reunião está andando não tão calma para as outras reuniões para o buraco a Serra da Cantareira no buraco é isso que vocês vão aprovar a Serra da Cantareira no buraco a Serra da Cantareira por favor respeite por favor por favor por favor a palavra para o conselho terminando secretário eu queria dizer então em relação as duas colocações que foram feitas pelos nossos ex-colegas inclusive o próprio bom filho de Calheiras de dizer que o parecer da Câmara Técnica de Planejamento eu também sou coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão aduziu uma série de sugestões que então eu acredito que a Ana Cristina deverá descobrir sobre elas e nós devemos então avaliar as sugestões feitas por aquela ocasião pelo comitê e dizer que concordo plenamente com a proposta do colega Sussi Perino da UAB em relação a um conselho de acompanhamento só relembrando que há um conselho instalado no Rio de Janeiro do Sul que ao que tudo consta tem dito como coisa disso mas é na mesma formatação na mesma proposta do que foi feito anterior eu acredito que é um novo mas com a mesma característica é isso? conselheiro diferente ok só lembrando que aquele do sul funciona de forma bastante um animal atropelado no dia o quinto anel rodoanel do trecho norte na contramão de uma nova consciência é uma aberração que vai matar de vez essa cidade do Rio por favor aqui é uma reunião do conselho os conselheiros tem direito a falar vocês estão aprovando ou retrovando a nossa vida não é o conselho vocês não se representam a gente pede por favor as pessoas respeitem a lei por favor não nós queremos que a lei seja cumprida e não está sendo quem é que está do lado da lei das leis ambientais quem é que está do lado eu estou do lado das leis por favor a senhora respeite por favor agradeço a palavra ao conselheiro né senhores conselheiros por ocasião da discussão do trecho sul do rodoanel foi aqui discutido se fazer uma avaliação ambiental estratégica do rodoanel como um ponto nós debatemos bastante e eu acho que com bastante prudência na época o conselho decidiu que deveríamos estudar trechos trecho por trecho que eu acho que foi uma decisão acertada embora daquele relatório daquela posição se definiu aí orientações macro né conforme foi apresentado aqui pelo empreendedor de diretrizes que deveriam ser seguidas nos estudos de avaliação de cada trecho né isso foi feito eu queria só dizer que hoje nós estamos aqui estudando discutindo a avaliação ambiental estratégica pra concessão da licença prévia eu vejo aqui nas recomendações do parecer e por isso que eu estou bastante ansioso aqui de ouvir a relatora a conselheira Ana Cristina é porque é uma série de exigências de colocações de recomendações que deveriam ser atendidos entre o pedido da licença prévia e da licença de instalação então eu acredito que muitas das questões aqui que foram levantadas das preocupações elas vão continuar sendo objetos de análise e de avaliação nós temos aqui no estado de São Paulo hoje um órgão ambiental bastante capacitação técnica então eu queria fazer aqui um respeito aos técnicos da Secretaria do Meio Ambiente da Centese dos institutos todos que se envolvem com essa questão são profissionais dedicados e que certamente estarão analisando como tem feito e benefício daquilo que é o melhor pra pra nossa vida leiam os pareceres dos técnicos da prefeitura leiam os pareceres dos técnicos da prefeitura que desrecomendaram esse traçado os técnicos da prefeitura desrecomendaram só o secretário leia leia os pareceres leia os pareceres dos técnicos o senhor está sentando os técnicos do cheiro do parecer vamos ler os técnicos por favor respeite o conselho não é mas é que ninguém discutiu que tinha discutiu são seis anos de discussão ninguém aqui discutiu o rodamel só o Gilberto que apareceu foi o único eu convivo muito bem sociedade é mas não parece muito bem eu posso não conviver com os meios políticos mas com a sociedade a senhora precisa respeitar então vocês respeitem a sociedade o conselho é uma instituição que tem que respeitar a sociedade e a opinião da sociedade a senhora precisa respeitar o conselho por favor leia os pareceres dos técnicos então a palavra eu conceber a recomendação aqui o reforço a recomendação de que todas essas observações aqui que estão no parecer realmente elas sejam cumpridas sejam acompanhadas e eu queria também aqui por último deixar também aqui o meu apoio a proposta do conselheiro do representante ao AB no sentido de nós termos uma comissão do conselho acompanhando a implantação caso seja aprovada o projeto com a palavra o conselheiro do estado e o ser humano ligado o secretário se eles contam o foco há estudos técnicos no âmbito do Ministério Público apontando várias inadequações desse Arrima em razão da grandiosidade do empreendimento do impacto social e ambiental que causará por exemplo o E Arrima foi apontado do técnico não admite que a construção será indutora de processo de ocupação foi dito inclusive aqui na apresentação do empreendedor que o o traçado se virá como barreira para a ação nação da loja urbana isso não foi perfeitamente demonstrado como será feito o Iarrima também não apresenta uma avaliação dos efeitos dos trechos anteriores e dos cumprimentos das exigências dos licenciamentos anteriores nós temos notícias aqui das prefeituras de Ibuassu e de Osasco de que no trecho oeste do Rodamel houve uma ilusão do irregular cabestina da ocupação populacional quando deveria ser o contrário o Espírito também indica que o Iarrima não apresenta mapeamento das APPs do topo de morro o Iarrima interfere diretamente em sete partes principais e isso não foi perfeitamente demonstrado como será mitigado e por último também o Iarrima não detalha o destino das populações a serem realocadas de modo opassionado e junto então essas ponderações acarretaram a instalação do inquérito civis tanto na promotora de meio ambiente de Guarulhos quanto na promotora de meio ambiente da capital e provavelmente eu tenho notícias de que a questão será judicializada está na mão do CPC caso o Iarrima venha a ser aprovado então eu pedi aos seus conselheiros que pensassem bastante no assunto para que a gente evitasse essa judicialização e fosse feito um 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 fundamento no estudo desse desse trecho do Rodamel Obrigado presidente senhores conselheiros penso que o pleito na quinta pertinente a polícia militar ele vai ao encontro com as observações já feitas pelos conselheiros o nosso pedido é de um aditamento ao parecer técnico mais especificamente naquilo que diz respeito ao fortalecimento institucional nós já proporcimos aí um pedido um fortalecimento institucional naquilo que é pertinente ao papel da polícia militar do policial ambiental mas especificamente nesse processo nós somos ali os principais responsáveis pela preservação pela manutenção diante de uma eventual desordem seja social de uma desordem pública e fundamentalmente diante de uma desordem ambiental então o nosso pleito é nesse sentido nós já temos uma experiência acumulada a exemplo do que aconteceu no queixo sul do Rodoanel nós trabalhamos dessa forma e também em relação ao trecho ao trecho leste o nosso pedido então muito objetivamente expondo é no sentido de que se faça constar desse parecer técnico mais especificamente lá no seu item 9 quando nós tratamos do fortalecimento institucional que sejam inseridos ou acrescidos em posições ao empreendedor no sentido de que investimentos sejam feitos à instituição do policiamento ambiental investimentos estruturais de equipamentos e instrumentos de forma que possamos com maior eficácia preservar ou prevenir mais especificamente eventuais quadros de desordem social ou desordem pública no seu sentido mais amplo em decorrência das obras e também de sua operação eu não sei se há necessidade de discorremos detalhadamente penso que não então o nosso peito seja submetido a esse plenário com a palavra o conselheiro Rui Brasil eu vou me manifestar em nome aqui da Secretaria de Saneamento de Cursos Iros só para assinalar que nossos técnicos debatiram profundamente a questão do EIA-RIMA especialmente na questão das alternativas de traçado e a conclusão é de que embora haja de fato como a conselheira Sônia mencionou tecnologias para poder prevenir riscos havendo alternativas a melhor opção de fato é essa que foi apontada porque nós iríamos ter um risco muito alto no mares manancial portanto esse traçado que não afeta as bacias de treinagem do sistema cantareira lembrando que o sistema cantareira no seu todo ele contribui com quase 50% do abastecimento de toda a região metropolitana de São Paulo então é um cuidado extremo que devemos ter com a qualidade e com a prevenção dos riscos que teríamos a essa água é verdade que na bacia do alto GT a contribuição do sistema cantareira é muito pequena porém por ali transita a água que vem do Piracicaba então nós estáíamos colocando em risco praticamente toda essa toda essa contribuição por fim é só ressaltar também o importante papel aqui e a interface que nós temos entre todas as políticas setoriais com a política ambiental então essa discussão que ocorreu no sistema de recursos que vem ocorrendo em outros comitês ela é muito rica do ponto de vista de poder colocar mais luzes sobre a discussão então eu também me alinho aqui com o colega para ouvir as considerações da conselheira Ana Cristina sobre as sugestões do comitê do ALTGT para depois nós podermos de maneira coletiva podermos contribuir para o melhor encaminhamento aquilo que foi colocado bom dia a todos primeira coisa eu queria reiterar eu sou morador de São Bernardo vivi de perto do trecho sul e trabalho numa companhia que trabalha com talvez uma das primeiras necessidades da população que ela se sentia então eu quero reiterar o apoio que o engenheiro foi me confundindo e falou não tem relação nenhuma de uma rodovia classe zero com um adensamento de mancha urbana porque não existe uma demanda de aumento de subestação de ligação de água de energia elétrica a gente convive junto com a concessionária e não vê uma necessidade dessa claro não há um apoio enquanto até agora faz dois anos que não há um rodoamento então isso é uma é de quem vive e de quem trabalha uma das primeiras necessidades então você tem muita razão do que você está falando segunda coisa eu queria também perguntar uma análise até ser aprendizado se é mudança temporal por que em uma análise comparativa por que na Inajá de Sonsa que é no trecho norte é aconselhado que se faça uma alça e quando houve no trecho sul uma grande briga foi para se fazer na Teutono Vilela e não foi é só o vetor preponderante que é a área de proteção imunicial isso eu gostaria de uma resposta porque qual critério do sim e o critério do não a outra coisa eu acho muito importante a proposta do conselheiro de São Severino de monitoramento acho que se eu entendi direito é da instalação do acompanhamento do conselho na instalação do empreendimento é isso e até para a gente garantir mitigações propostas e principalmente os impactos não previstos porque sempre pode ocorrer algum impacto não previsto como foi o caso de São Bernardo e deixar um bairro isolado e foram feitas todas as medidas compensatórias que agora via orçamento está sendo aderço eu acredito que está mitigando esse problema uma outra coisa que isso não é levado em consideração mas eu vou ser lendo de relance em jornais da região é que são as compensações principalmente sócios mais sociais existiu no período que houve o canteiro de obras da contratada no trocho sul houve um aumento da taxa que deveria não sei como vai se prever porque nós temos que aprender até com isso houve um aumento da taxa de fecundidade de jovens adolescentes na UPS do bairro de 45% aumento de violência porque 45% foi falado em jornal isso e isso é um problema que nós temos que prever porque muita pessoa são em torno de 3 mil pessoas trabalhando que gera uma economia um avanço e isso tem que ser pensado e aprendido porque como mitigar o nome do que acontece já temos aqui uma segunda última inscrição do conselheiro Jefferson a palavra obrigado presidente na verdade eu até gostaria de colocar peço desculpa com a plenária no primeiro momento da reunião está um pouco nervoso porque eu sou do bairro do Paraíba e essa matéria é muito complexa para uma pessoa que fala da reunião poder opinar então nesse caso eu convidei o companheiro Pocuí que tem uma uma boa história como todos nós e nesse momento nós temos que tirar nossas diferenças mesmo com todo respeito eu sou do Pelé com chapa branca eu gostaria de passar a minha voz para você Pocuí você apresentar uma palavra para o doutor Pocuí pelo tempo recente queria cumprimentar o conselho em relação a expectativa de um conselho democrático participativo e fazer uma reflexão sobre a questão do ponto do pedido de vistas que foi colocado aqui hoje e também pedido retirada de pauta no ano de 2000 o nosso grande colega Mirina Veiga representando a SPPC fez o pedido de vistas nesse conselho na época o pedido de vistas poderia ser feito apenas por um conselheiro ou seja o conselheiro que tivesse necessidade de formação de juízo de valor que ele não tivesse conhecimento necessário sobre determinado empreendimento ele gozava da tentativa de pedir vistas e rever vistas ao processo para voltar de uma forma consciente o projeto era de interesse do governo do estado de São Paulo da SADESP mais especificamente imediatamente após houve uma reação por parte da secretaria em conjunto do setor econômico e uma alteração do regimento alterando o pedido de vistas para um terço do conselho logo a seguir a última alteração do regimento interno alterou-se o pedido de vistas para 50% do conselho 50% do conselho esse é o conselho metade do governo e verdade você não se viu e se parte o voto minerva do secretário do estado do meio de vistas de forma que em pedido de vistas quando se tratar de um projeto de interesse do governo se torna impossível se o governo estiver articulado para defender sua posição então esse instrumento ele de fato não existe no conselho quando o projeto é de interesse e é articulado pelo governo do estado a segunda questão é a alternativa locacional foi suprimido do conselho estabilidade a possibilidade de fazer uma discussão na fase de plano de trabalho ou seja no momento que o empreendedor ingressa no conselho com o pedido de licenciamento havia uma discussão sobre a metodologia a ser aplicada no estudo de parco ambiental e não havia a possibilidade da sociedade de intervir e discutir esse processo desde a sua gênese sugerindo quais seriam as metodologias qual seria a espinha dorsal do estudo de parco ambiental foi suprimido do conselho a possibilidade de discussão do tempo de referência na fase do plano de trabalho hoje é um processo de balcão onde o processo é colocado para o governo volta para a sociedade só na fase da audiência pública onde se capta aquilo que se entende interessante por parte do daia e volta finalmente com parecer pronto como nós vimos agora na versão do feijado sem ninguém entender de olhar e sem ninguém poder pedir vistas e a prioridade de retirar de volta o secretário de estado aí nós entramos na velha história vou falar um pouquinho de economia para terminar secretário só um pouquinho da sua paciência teoria de jogos de Simonsen a teoria de jogos de Simonsen demonstra que quando se reúne em uma mesa jogadores players e o interesse econômico é muito forte se a sociedade está ali representada ela necessariamente vai perder ela só não perde se o governo colocar secas claras na defesa dos decílios constitucionais e da sociedade nós temos aqui um padre que veio acompanhando a comunidade que será desapropriada lá atrás do secretário de Zeca e a comunidade dele está lá fora não conseguiu ter acesso se fosse entrar então eu pergunto por que não marcou isso lá no Augusto Ruski o grande auditório da secretaria abrigaria todo mundo não é? então esse momento de decisão por parte do estado de proporcionar um processo aberto democrático não está se retratando no caso do Panorama e finalmente para concluir já sabendo porque eu acompanho há muito tempo com você da perda dos instrumentos de participação democráticos nós solicitamos a feitura de um contra-rima pelo engenheiro florestal Paulo Vitor que foi diretor do Instituto Florestal portanto uma pessoa muito competente encaminhamos isso através de um de um advogado americano chamado Bruce Rich que assessorou o Environment of Defense Fund para Boston para solicitando que o BID o Banco Interamérica de Desenvolvimento analise o contra-rima e não venha a financiar os 120 milhões de dólares do programa essa conferência está ocorrendo agora às 11h ao meio-dia entre o nosso assessor que é o engenheiro Paulo Vitor e o representante do Banco Interamérica do movimento de Washington então são instrumentos que a gente obrigava a lançar a mão em função da própria insuficiência do processo de gestão participativa e de criação de instrumentos de avaliação de impacto ambiental noticio isso aos senhores conselheiros porque é preciso e nós estamos iniciando no Brasil não só no Brasil mas com a Argentina também com a Comissão Internacional de Avaliação de Políticas e Recursos ao Meio Ambiente para utilizar os canais de comunicação das agências multilaterais é preciso que o movimento ambientalista faça isso é preciso que a sociedade passe a trabalhar na questão do golpe no plexo bolsar do aviso que for necessário em função da insuficiência democrática que nós muitas vezes nos defundamos muito bem a palavra só desculpe antes de passar a palavra para o senhor até só esclarecer que a reunião não está sendo realizada do outro auditório da secretaria porque havia sido marcada com maior antecedência uma reunião um seminário um cipósio internacional das armas a participação de ministros senadores presidente de organismos internacionais que foi organizado pela Rosa Mancini que hoje funcionária na secretaria do meio ambiente ex-coordenadora da coordenaria de recursos hídricos e portanto com a participação não havia como passar aquele evento para este auditório pela quantidade de pessoas que já estavam previamente agendadas então com a palavra do conselheiro Terço boa tarde boa tarde para os brasileiros senhor presidente eu gostaria de fazer algumas considerações eu sei que a professora Ana Cristina vai fazer algumas considerações com relação à equipe técnica da CTF que analisou o EIA e após a Ana Cristina estamos colocando à disposição a equipe dessa também para destacar algumas dúvidas dos conselheiros eu queria chamar atenção para o conceito do licenciamento ambiental e o que nós estamos discutindo aqui hoje muitas das dúvidas e questionamentos da STI e da RIMA foram colocados por diversas pessoas e conselheiros aqui que podem e vão ser aferidos na solicitação de ambi são detalhamentos do projeto que não fede a prerrogativa da licença prévia deste empreendimento o que nós estamos discutindo aqui é a licença prévia a atividade do empreendimento não se vai passar por cima ou por baixo de um bairro não se vai passar por um piloti ou por aterro isso é detalhamento de projeto e todos os conselheiros que estão aqui sabem muito bem que funciona o processo de licenciamento ambiental o próprio conselheiro Bocuí com que eu tive oportunidade de dividir o conselho na gestão anterior quando fui coordenador de planejamento ambiental aqui nessa pasta e depois secretário de junto aprendi muito com ele do processo de licenciamento e eu fico aqui praticamente perplexo com a regra do Juba a regra do Juba é clara é transparente está tudo preconizado na lei e esse conselho tem a prerrogativa de destacar e julgar o mérito do projeto e o mérito do projeto considera alguns princípios básicos muito se fala sobre mudanças climáticas em nenhum momento foi encostado o assunto mudanças climáticas aqui os problemas de carreiras no passado com relação a eventos climáticos extremos o rodoanel vai reduzir emissões globais na engenharia do coletano para quem eu faço um convite para quem não tem de surpresa climática por favor por favor por favor por favor a palavra a palavra está com o conselheiro por favor outra prerrogativa é julgar o projeto contra o não projeto ou seja qual é o impacto mental da não construção do rodoanel isso não foi discutido em nenhum momento por favor a palavra está com o conselheiro mas não houve por favor por favor a palavra está com o conselheiro por favor a concepção do projeto é isso mesmo por favor a concepção do projeto por favor a palavra está com o conselheiro por favor por favor A concepção do projeto, ela nasce justamente dessa contraposição entre a necessidade da construção do rodanel e os empates associados à não construção dele. Então, coloco a equipe da BES à disposição para esclarecer todas as dúvidas que já foram levantadas após a manifestação da equipe da CEDES. Falava para a conselheira Ana Cristina. Vamos dizer, logo, na verdade, eu não pretendo esclarecer todos os questionamentos, até porque eu acho que 90% dos clientes quem tem a organização de esclarecer é o empreendedor. Eventualmente, a gente esclarece naquilo que a gente avaliou no final, no parecer que foi emitido. Mas uma questão que eu acho importante, que foi bastante levantada aqui, foi a questão do parecer do Comitê de Bases Eduais do Tietê. Porque esse parecer, como vários outros, de diversos outros órgãos, foi recebido, foi analisado e foi contemplado. E não foi contemplado tal como está aqui, mas, na verdade, muitas das exigências, por exemplo, a questão do manancial, a outra questão que fala aqui, criação de um problema de projetos e obras, isso foram pedidos também do Comitê do Conselho da Reserva da Biosfera. Então, o que a gente faz, na verdade, é consolidar essas coisas. Então, eu não vou dizer, o pedido foi de um, foi de outro, esses pareceres estão tão anexos, estão no processo. Mas a gente busca integrar e não sobrepor, enfim, não duplicar exigências. Tem algumas coisas que a gente, já são pedidos, foram pedidos pela afinação florestal, intervenções e centros de educação ambiental dentro do parque, por exemplo. Quem administra isso e quem já pediu isso foi a afinação florestal. Tem outras coisas que já estão pedidas. Tem algumas coisas que, na verdade, dizem respeito ao análise dos impactos de vivenção. Isso, na verdade, é uma análise que o Departamento de Emboração de Viziança fez. Quer dizer, o estudo de impacto ambiental inclui uma análise dos impactos de vizinhança, obviamente. Então, isso já foi feito, a gente entendeu que não deveria entrar. Então, assim, não é que a gente negou e não incorporou as exigências. A gente procurou, na verdade, fazer uma integração, uma análise mais concisa, ouvindo tudo o que todo mundo falou e colocando uma exigência só. Aliás, não foram poucas as exigências e vocês terão o trabalho de contar, né? Tem 80 exigências para a LI, 6 antes das obras, 8 durante a implantação e 23 de LI. Mas eu queria ressaltar que o número de exigências não quer dizer que o I estava ruim ou que o empreendimento é ruim. Na verdade, a gente tem buscado um detalhamento, uma objetividade que a gente pede que é precisadamente receber na LI aquilo que a gente pediu. Então, por exemplo, tem algumas coisas da criação de um programa, é muito difícil para nós, depois, administrar essa exigência do jeito que ela é pedida. Então, criação de um programa, elaboração de alguma coisa grande, se a gente não pede isso exatamente do jeito que a gente quer que venha, vem do jeito que o empreendedor acha que é. E aí a gente, depois, tem o maior trabalho de consertar depois, tentando entender o que foi que o comitê que me disseu, a fundação. Então, a gente faz um pouco, quando dá, o comitê a gente não faz, porque é um órgão mais externo ao sistema, mas quando é a fundação, quando é alguém que é do sistema, a gente tenta fazer esse jogo de o que exatamente vocês querem. É isso? Então, pede isso. Não pede um programa, agora, é outras coisas aqui. Eu entendo que vocês estão concentrados no acompanhamento da evolução da mancha urbana. Agora, para nós, não tem problema, se vocês quiserem que isso... Não é um problema anexar e querer que isso aqui seja colocado na íntegra, enfim. Não, não é um problema. Só estou explicando por que ele não está deste jeito, não parece. O que foi contemplado? Algumas coisas são pedidas, por exemplo, para bairros e para cidades que não são afetadas diretamente pelo empreendimento. Apesar da gente fazer essa avaliação dos impactos indiretos, de questões macro que devam ser avaliadas e contempladas, a gente tem que um pouco se manter dentro daquilo que tem uma ligação para o empreendimento. Porque senão a gente não consegue, infelizmente, consertar o mundo. A gente tem problemas de poluição e de ambientais na região antipolitana que são imensos. A gente não delega que o Rodanel resolva os seus e mais alguns. A gente delega um pouco para o Rodanel, um pouco para os empreendimentos. Vamos distribuir esse prejuízo. Uma parte da poluição é dos carros. A gente cobra da Petrobras, enfim, de quem fabrica o diesel que se adequa às exigências do Procon. Então, a gente tem uma série de outras ações que não se extinguem do licenciamento do Rodanel. O Rodanel não é a fonte de todos os males, nem a solução de todos os males. Então, ele é uma parte importante disso. A gente tem que levar de todas as outras ações, todos os outros investimentos em obras. A gente tem uma área que licencia rodovias, mas tem a mesma área que licencia também CPTM, metrô. E a gente está super carregado desse tipo de empreendimento. Ou seja, transporte urbano, público de qualidade para a população. Então, é importante a gente ter essa visão, o Conselho tem um pouco essa visão, do todo que representa. A gente não está definindo aqui o destino de São Paulo, mas não é uma coisa isolada, apesar de ser um empreendimento enorme, complexo. Mas, na verdade, está integrado em uma série de outras ações de meio ambiente, de saúde, educação, planejamento da educação, e tem que ser visto como ações complementares. Acho que agora eu delego para um empreendedor e um empreendedor que é técnico, e o que eu entender que não foi exatamente respondido, eu complemento com que a equipe técnica dos especialistas analisaram. Muito obrigada. Então, antes de passar a palavra ao empreendedor, eu queria aqui propor a prorrogação dos nossos trabalhos por uma hora, já que a gente está se aproximando das 13 horas. Os conselheiros que forem favoráveis à prorrogação, permaneçam com o seu encontro. Aprovado. Então, passamos a palavra ao empreendedor. Senhores conselheiros, vou buscar o meu, o meu, nessa fala, responder aos questionamentos aqui, por algum lado. Ela vai ser complementada depois, por uma fala da Ana Iverson, coordenando a equipe técnica que realizou o IA RIMA, e para alguns assuntos aqui abordados, eu acredito que tenhamos um detalhamento mais adequado por parte da... Primeiro ponto a ser respondido é a questão do monitoramento do programa de reassentamento e a necessidade de uma auditoria externa. Gostaria de informar aos conselheiros que esse ponto já é atendido dentro do projeto do Anel, por conta, inclusive, ou seja, consta, inclusive, de uma solicitação do BID. Então, consta dentro do planejamento do empreendimento, uma contratação de uma auditoria externa para acompanhar esse e outros programas também, e a extensão do prazo de monitoramento para 36 meses. Do ponto de vista levantado pelo conselheiro Sanseverino e do Nelson, Pedro Trani e mais alguns outros, Acerca de um fórum onde haja uma participação mais efetiva de conselheiros do Concema. Eu gostaria de dizer que no trecho sul, esse fórum foi o conselho do Bodoanel, e que a nossa proposta nesse sentido era reativarmos o conselho do Bodoanel, assim como foi feito no sul, ele foi criado, ele foi instituído após o licenciamento prévio da obra, ou seja, aqui, após o licenciamento prévio da obra, façamos a instituição do conselho do Bodoanel, agora focado no trecho norte, e nos mesmos modos do sul, que, ao que me consta, funcionou muito bem. Com relação à questão do traçado do Bodoanel, da mudança de traçado também levantada aqui, gostaria de salientar o seguinte, com relação ao emprego, acho que são dois pontos polêmicos, e eu gostaria de aclarar essa questão. Em primeiro lugar, a questão do residencial Bambi em Guarulhos. Sim, é fato, foi feita uma solicitação pela Prefeitura de Guarulhos, a Dersa, e a Dersa se esforçou bastante pela apresentação de uma proposta técnica que passasse a rodovia ao norte daquele bairro. Posterior, essa alternativa foi oferecida nos estudos aos órgãos de análise técnica, e, particularmente, o Ibama defendeu bastante o traçado ao sul. O mapa que a Ana apresenta aqui, que apresentou aqui, traz a linha ao sul do Bambi, acatando um posicionamento técnico daquele órgão. Do nosso ponto de vista, realmente, os argumentos do Ibama são muito coerentes, porém, existe, por parte da Dersa, sim, a possibilidade de ampliar estudos com relação a um traço, a uma variante, a variante ao norte do empreendimento. No caso da Enajá de Sousa, o outro ponto polêmico, eu gostaria de dizer o seguinte, eu acho que esse é um ponto que, assim como sugere o Ibama, que acho que ele foi muito feliz no posicionamento do parecer dele, vale, sim, licenciarmos o trecho com o dispositivo, ou seja, acho que sim, é essa a melhor coisa, e com a condicionante de que se desenvolvam mais estudos junto com a Secretaria do Direito do Benevente e também com outros órgãos municipais, como a CT e outros órgãos envolvidos, para que se chegue a uma posição final. Então, eu acho que esses são os pontos polêmicos levantados, e os demais, eu vou pedir para a Ana esclarecer, porque dizem respeito a questões técnicas. Muito obrigada. Eu já vou aproveitar e responder um questionamento do PR da Águas, qual a diferença entre a Teutônio Villela e a Enajá de Sousa? Quando foram feitos os estudos iniciais do Rodoanel, ainda em 1996 e 1997, que depois foram retomados e aprofundados na avaliação ambiental estratégica, um dos critérios era como eu pulo as rodovias, e além das rodovias, eixos importantes para a fluidez do tráfego de passagem em São Paulo, sem induzir a ocupação urbana em função do Rodoanel. Então, no caso dos eixos na região de Mananciais, a Teutônio Villela, ela tem continuidade para o sul, numa região extremamente sensível do ponto de vista de ocupação urbana. Então, a discussão naquele ponto era a não recomendação de uma interligação ali, porque isso criaria uma atratividade para uma região de Mananciais sem a capacidade de organizar a subocupação. Então, essa possibilidade só ocorreu em eixos rodoviários consolidados, onde já tem um parque industrial que poderia se beneficiar, e logístico, da acessibilidade dada pelo Rodoanel, que gera empregos para a população daquela região, como foram os eixos justamente da Chieta e da Emigrantes em São Bernardo. Mas no restante da região de Mananciais, se evitou criar essa atratividade. O EIA, desde o trecho oeste, todos os estudos feitos, tanto na avaliação ambiental estratégica, como para o licenciamento de todos os trechos, ele admite, sim, o papel fundamental do Rodoanel para atrair investimentos e usos de logística e econômicos para as proximidades dos acessos que ele traz. O que ele não admite é que, como ela é uma rodovia fechada, que não tem nenhuma interligação com o viário urbano, nos locais onde não existe interseção, ela funciona, sim, em superfície, com uma barreira física importante que deve ser melhor aproveitada quando necessário. Então, essa é a diferença. No caso da Inajá de Souza, é uma possibilidade que vem sendo estudada já há 15 anos, em função da não continuidade dela para uma área não urbanizada e a ser protegida. Então, essa é principalmente a diferença. Sônia, eu gostaria de esclarecer que os estudos de modelagem de qualidade do ar e impacto do Rodoanel na qualidade do ar foram coordenados por uma equipe liderada pelo professor Gabriel Branco. E eles constam, basicamente, de duas etapas. A primeira etapa é calcular as emissões atribuíveis ao Rodoanel no novo local que ele vai ser colocado. Então, esses veículos que circularão no trecho norte, hoje estão circulando em outras vias urbanas. Eles não serão criados. Eles já circulam e eles vão circular no trecho norte. Então, é feita uma primeira etapa de estudos, que é a modelagem das emissões que serão emitidas por essa frota que nós temos os dados no modelo de tráfego da Secretaria de Transporte, considerando o tipo de veículo e a velocidade que eles vão rodar. De posse desses dados, a equipe utiliza modelos matemáticos comerciais utilizados usualmente nesses estudos, que é ou para a área dos pulos ou para os trechos em superfície, para verificar as condições de dispersão desses poluentes que serão emitidos nesse local. E para fazer essa modelagem, você tem que entrar com dados de velocidade do vento, temperatura e todas as outras variáveis de qualidade do ar. Então, a modelagem feita é bastante abrangente, ela utiliza os melhores modelos utilizados mundialmente, inclusive, para esse tipo de estudo, e dá uma segurança muito grande à equipe, no sentido de dizer que os padrões de qualidade do ar, da vizinhança do rodoanel no local que ele está sendo proposto, não ultrapassará os padrões de qualidade do ar vigentes na legislação. Quando esse estudo foi feito, ainda não havia sido aprovada a nova resolução, que, na verdade, ela estabelece padrões e metas a serem obedecidas, e que o empreendedor cumprirá a risca. Então, não alterem absolutamente nada o estudo, o fato de que essas metas foram definidas depois. O empreendedor cumprirá todas as metas de qualidade do ar com o seu empreendimento. Então, a legislação posterior, ela estabelece um novo padrão de qualidade a ser implementado com metas. E é isso que será respeitado, não há a menor contradição em relação com o estudo feito. E seguiu, registrou o que era o padrão de qualidade do rodoanel antes da aprovação desse estudo. Então, em resumo, o estudo é bastante abrangente, e nos dá segurança de dizer que, no caso, inclusive, toda a direção dos ventos que encontra a cantareira foi considerada na modelagem, em que nós temos a segurança, sim, de que os padrões serão obedecidos no novo percurso. Ainda mais, os carros que circularão no rodoanel, eles estarão circulando numa condição muito mais favorável em termos de redução de emissão de poluentes do que circulam atualmente. A velocidade é superior. Não é em relação à qualidade do modelo. Tenho certeza que o modelo... Bom, a minha dúvida é como é se os resultados do modelo se enquadra, mostram que a poluição que está sendo gerada ali se enquadra dentro dos nossos padrões. Porque, uma vez estabelecido o vantanel, a tendência é de aumento, intensificação do volume de tráfego ao longo do tempo, e, ao mesmo tempo, ao longo do tempo, estará havendo uma restrição cada vez maior dos níveis aceitáveis. Então, como é que o empreendedor vai garantir isso? Quer dizer, ele não pode impedir o fluxo de veículos. Eu não estou entendendo bem isso, entendeu? Isso que é o dado do modelo confrontado com a legislação nova. Essa é a minha questão. Então, a legislação nova, ela estabelece metas cada vez mais restritivas para a qualidade do ar que se aplicam para toda a região metropolitana de São Paulo. Então, o veículo que estará emitindo o poluente é o mesmo veículo que já está circulando hoje. Ele vai mudar de lugar, ele vai circular em condições de velocidade melhor, sem congestionamento, numa nova via. Então, a grande questão que o EIA tem que responder é como são as condições de dispersão nesse longo local para que eu não tenha um impacto inaceitável sobre a população ou sobre a vegetação. Por isso que é feita a modelagem. A modelagem mostrou que, usando todos os dados de ventos, clima, etc., as condições de dispersão no local que está sendo proposto no Rodoanel garantem o padrão de qualidade do ar atual e garantirão as metas a serem atingidas. Porque, para atingir essas metas, também a emissão dos veículos terá que ser melhorada. O combustível terá que ser melhorado. As condições em que os veículos se unam na cidade terão que ser melhoradas. Então, é um esforço conjunto que o Rodoanel estará participando e cumprindo a legislação. Mas, o que nós podemos garantir hoje, no EIA, é que o local onde está sendo recomendado que seja instalado possui, sim, condições de dispersão dos poluentes que serão emitidos pelos veículos e garantirão o atendimento do padrão de qualidade do ar para os bairros limpeiros. Então, isso é conclusivo no EIA. No EIA, é conclusivo o estudo feito a respeito disso. Existe só um esclarecimento, que é a questão de que haveria alguma confusão com os traçados. Não existe. O traçado que foi apresentado no EIA, que foi discutido nas audiências e recomendado, é a macro diretriz ao sul do Parque da Cartareira, com um detalhamento que é condizente com o nível de decisão para a licença prévia. O traçado da rodovia que será executado ainda demandará muitos meses de trabalho da engenharia, inclusive com dados muito mais precisos de campo, para poder detalhar o projeto de engenharia. E nesse detalhamento do projeto de engenharia, é fundamental todas as contribuições que são recebidas. Então, nós sempre estivemos abertos e a DERSA também vai estar dialogando e tentando fazer ajustes pontuais para minimizar impactos que são pontuais. Agora, a diretriz é a mesma do EIA, é a mesma que foi apresentada nas audiências públicas, que é a diretriz, a macro diretriz ao sul da Cantareira, com pequenos ajustes que já estão sendo incorporados e eu faço questão de estar sempre esclarecendo. Mas esses ajustes, inclusive, constavam de todo o estudo de alternativa do EIA. Não existe fato novo. Existe também um entendimento que essas reuniões que estão sendo organizadas nos bairros, no entendimento do empreendedor, elas não são audiências. Elas são reuniões públicas com a população inteira para prestar esclarecimentos, principalmente a respeito das questões de moradia, que ficou patente nas audiências, que era a grande preocupação da maioria dos presentes. Então, inclusive, elas vêm sendo conduzidas num sentido consultivo e de dar informações, mas não a entendemos como audiência. A senhora me desculpe, mas foram tratadas como audiência. E a DERSA convocou, se quiser nós temos os políticos, me perdoem. Mas a gente aqui, sem direito a voz, só ouvindo, sabe, houve mudança do traçado, sim, não se refere a Enajá de Souza. Nós gostaríamos que fosse cumprido. Me desculpe, viu? Por favor, continue. A gente só tem que ouvir mesmo. A gente tem que ouvir e ficar calado. Isso é um absurdo. A democracia nesse país, olha... Me perdoe. Me perdoe, mas vocês... Ó, senhor Maricó, nós gostaríamos que vocês tivessem respeito. Reunão do governo, mas a DERSA, o DERSA, o DERSA, o DERSA, o DERSA e tem que assumir a que se comprometeu com o plano de reacupamento. Por favor, por favor. É um absurdo que vocês estão fazendo. Por favor. Imagine, imagine, tem que vir e ouvir. Por favor. Por favor. Nós estamos conversando agora. Por favor. Por favor. Cinco meses quase de conversa jogada o pós. Enganação à população. Mil e duzentas pessoas em cada audiência pública. Eram audiências com lista de presença e gravadas. Por favor, senhores da DERSA, cumpram aquilo que vocês combinaram com a população. Darem para os alunos e sejam de força. Por favor. Que isso? Mas também tem que saber respeitar, né, Flávia, que ele está avançando. Finalmente, eu esclareço. O que eu vou concluir, estamos juntos há muitos anos participando, dormindo com a audiência. A Secretaria do Meio Ambiente emitisse o seu TR, que foi feita uma audiência, inclusive, muito concorrida. Notou o auditório da Sabesp. E com as contribuições feitas na audiência, foi que a Secretaria emitiu o termo de referência. não chamar a população para isso. Não chamar. Por favor, a palavra... Não se tem essa palavra. Não se tem essa palavra. Por favor, a palavra está... Concema deveria respeitar também a população. Somos nós os moradores que vamos ter assim. Nos interessa e arruma. Pelo amor de Deus. Senhores do Concema. Eu ouvi a população. Quem é? Por favor, meu microfone, minha piedade. Nós estamos solicitando. Por favor, meu filho. Por favor, meu filho. Nós estamos solicitando. Vamos respeitar. Vamos para a educação. Quem é? Por favor, meu Deus. Nós não somos idiota. Esse é o nome do homem. Nós não somos idiota. Nós não somos idiota. Nós não somos idiota. Essa família nos prometeu. Quase 20 mil famílias no traçado Por favor, nos respeitem também Nós estamos aqui discutindo Entre vocês não querem nos ouvir Nós estamos discutindo o tema Nós estamos discutindo O canal por todos e todos Nós estamos em plantação de cidadãos Nós estamos discutindo É um absurdo Falta de sensibilidade De uma população Que os colocou ali Falta de sensibilidade E respeito aos outros Respeito 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 Por favor O assalto Respeito Por favor Nós estamos aqui Para o conselho O de cada conselheiro Vai ter a sua opinião formada Vai ter a sua opinião formada Vai ter a sua consciência Cada um aqui tem o seu julgamento Ninguém é melhor do que ninguém Cada um aqui tem a sua história de vida Cada um aqui tem a sua formação Tem a sua moradia Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Vamos respeitar Por favor Cada um aqui Vai na hora de votar Levar em consideração Os argumentos que foram apresentados Por favor Por favor Por favor Por favor Vamos continuar a reunião Nós estamos Nós estamos Um clima Acima Inclusive Inesperado Certo? Para a reunião Agora por favor Precisa Terminar essa reunião Então aqui Em nome A certo Barulho Não sei o que Não conseguimos Inignar a reunião Os conselheiros Vem aqui Estão aqui Para discutir Estão aqui Para votar Nós estamos aqui Reunidos Convocados E meus filhos Replicam Sobre o que vão fazer Estamos falando de vida De 20 mil famílias Aproximadamente De rompimento De agosto Deve ser voado Com a população O que é Sabe Tem que cumprir Senhores Os senhores Tem que ter palavras Ninguém tem medo De grito Nem nós De vocês Não 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 Está aparecendo isso Não Não Nós queremos Nos expressar Vamos respeitar o Conselho, por favor, vamos respeitar o Conselho está aqui reunido, por favor, 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 nós estamos aqui com o Conselho que foi lavrado pelos técnicos do Conselho. Nós estamos aqui na quinta e não está aparecendo para os técnicos da CETE, que são competentes, que têm história, para provar que conto o Conselho. Nós temos a nossa história, a nossa história, a nossa história, e ela não faz isso, 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 e ela não faz isso. Aqui é uma reunião, por favor, vamos mostrar a educação, vamos mostrar a respeito, vamos mostrar a educação, por favor, sejam educados no cumprimento do desejo a concluir a ação. Educação é uma via de educação. Vamos continuar a reunião, por favor, a representante está com a palavra, para terminar a exposição. Eu só queria esclarecer que sim, as APPs de topo de morro estão consideradas na codificação feita no EI. Elas só não estão mapeadas, mas elas foram consideradas sim. Então, elas estão consideradas. Os parques municipais propostos pela Prefeitura Municipal de São Paulo também foram considerados na elaboração do EI. E a questão do EI não tratar do cumprimento dos outros trechos segue, na verdade, o procedimento de licenciamento decidido pelo Conselho. Então, eu tenho certeza que os pareceres, tanto da própria CETER, que faz esse acompanhamento, poderão atualizar o senhor e todos os interessados sobre a situação de cumprimento. Mas cada EI, no seu roteiro, não se refere a esse aspecto que é a iniciativa, a responsabilidade do empreendedor e vem sendo acompanhado pela CETER. Então, eu posso te garantir que as informações estão disponíveis e todas as obrigações vêm sendo cumpridas e a CETER tem isso documentado, assim como o empreendedor. Então, não estaria no EI essa documentação, mas ela existe e pode ser fornecível. Eu acho que seria só esses os esclarecimentos. Havia mais um esclarecimento. Havia mais um esclarecimento quando a CETER, o compreendedor, a senhora, de que o traçado se viria como barreira do esclarecimento da Baixa Urbana. E nós não vimos nenhuma, não foi apontada nenhuma medida que seria capaz de fazer. Desculpe, o traçado do rodoanel, ou seja, uma rodovia fechada, o que ocorre? Ele só entra e só sai do rodoanel nas interseções. No restante do percurso, ele pode representar uma barreira física. Só que a dessa tem obrigação de manter todo o viário existente permeável. Então, todas as ruas que são cruzadas pela rodovia, elas têm que ter continuidade. É por isso que, por exemplo, mesmo no caso do BAMP, o BAMP, em hipótese alguma, ficará isolado, não importa qual a variante. Porque todas as ruas e acessos, eles têm uma passagem inferior ou uma passagem superior. E digo mais, qualquer futura via que a Prefeitura pretenda implantar no seu território, a dessa também tem que prover uma passagem pensando nessa futura via. Então, a permeabilidade urbana é o que funciona como barreira. Por exemplo, naquele trecho que nós vimos inicial, lá para os caipos, ele, ao passar em alguns trechos em superfície, como ele não tem nenhuma ligação, ele pode representar uma barreira. Se a Prefeitura, juntamente com a Dersa, fizer uma reorganização daquele espaço urbano, fechando algumas vias e reanocando população, por exemplo, que hoje se encontrou em vários locais seguros e adequados. Para que isso ocorre em vários outros lugares. Então, o botanel, ele pode, quando isso é perfeito, representar uma barreira, e ela pode ser positiva ou pode ser negativa. E por isso, a inserção dele tem que ser vista como critérios urbanísticos. Ele é uma estrada, ele tem características de estrada, mas a forma como ele se insere num espaço já ocupado tem que ter critérios urbanísticos. A nossa equipe dispõe de urbanistas que estudaram essa inserção, e ele pode funcionar com um benefício para onde eu quero, que não existe uma ocupação irregular, ou ele pode afetar negativamente o bairro, e aí eu preciso garantir mais travessias no botanel. Eu tenho conhecimento que a rodovia está sem zero, justamente para evitar as interseções e o acesso à rodovia, e evitar o espraiamento da mão exurbana. Mas eu queria saber quais me dicas, se ela está trabalhando com suposições, hipóteses, e se a gente tem as pessoas que estão quietas, para evitar o espraiamento da mão exurbana. Porque esse projeto, se não me engano, ele é praticamente igual ao do rodomel do trecho oeste. E no trecho oeste foi verificado justamente que houve o espraiamento da mão exurbana clandestinamente. Isso significa que a conclusão para essa afirmação, eu acho que vai ser dada de uma maneira bastante técnica pela Implaza. Porque a Implaza, justamente, está fazendo esse estudo. O que ocorre? O que ocorre? Você tem que verificar o que é o aumento da organização que é atribuído ao botanel. Porque a cidade está crescendo e continuará crescendo. A região é a comunidade de São José, as maiores taxas de crescimento estão justamente no trecho oeste, na sua zona oeste e na zona oeste. Então, ela está crescendo mesmo sem o rodanel. Então, o estudo tem que ver o impacto diferencial da presença do rodanel. E o rodanel só faz diferença nas interseções. O que ocorre no trecho oeste? Nós vimos aí que são sete interseções. A distância entre as interseções é muito curta, porque estão chegando muitas rodovias pelaquele trecho. Então, o padrão de alteração que o rodanel trouxe para o trecho oeste é completamente diferente do que ocorrerá no sul, que você tem um espaço muito grande entre as interseções. E nos outros trechos, ninguém entra e ninguém sai. Justamente para acompanhar isso, é que existe um grupo que vai fazer esse estudo e vai documentar isso, para ter a certeza absoluta daquilo que é o não atribuído ao rodanel. tem que ser feito antes, não é depois. Porque não é? O povo vai comprar pão do outro lado, fazer aonde é aonde está. É o mais caro que tem. O conselheiro Pierre e o conselheiro. O com mais caro é, sete anos, fazer o meu um, a gente vai comprar pão do outro lado. Onde está? Olá, não. Olá, não. Olá, não. Eu queria fazer uma pergunta, duas perguntas. Obrigado até pela entrevistagem. Você está? uma pergunta até por você que a gente anda e vê existe qual o critério de colocação de barreira acústica, porque eu vejo muito no trecho oeste em bairros de alta venda barreira acústica no trecho sul deveria ser critério técnico até por igualdade para evitar esses problemas que possam a gente estudar que para a gente tem e para a pobre não tem e é isso aí segunda coisa que aí você acho que contemplou muito quando você falou que era uma pergunta que até para entendimento melhor são considerados até nesses modelos variáveis sem controle porque se você pega o trecho oeste como ele tangencia muita cidade ele praticamente está saturado como o trecho sul é um pouco mais longe da mancha urbana ele não se satura o tráfego não é saturado o trecho norte ele está muito a parte de cima por baixo ele está muito limitado a mancha urbana existe uma possibilidade maior de já começar a saturar esse trecho norte? Bom, são duas perguntas eu agradeço as duas então a primeira questão vou ter uma ação de ruído o que está sendo proposto hoje que já existe inclusive uma regulamentação que não existia em 98 quando foi licenciado no trecho oeste então essa questão de ruído de rodovias é uma coisa que evoluiu muito nesses 15 anos e hoje existe aqui na CETES uma regulamentação estabelecendo digamos as regras do jogo quanto que um empreendimento novo como é o trecho norte ele terá obrigatoriamente que mitigar para garantir um conforto acústico de áreas sensíveis e receptores críticos sensíveis então o que não existia em 98 hoje já existe e existe a ponto de que você a barreira acústica é um dos recursos disponíveis você tem uma série de intervenções no projeto quando incorporado numa 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 etapa prévia que é agora que você pode acomodar o terreno ou formar por exemplo maiores aterros mudar o grade da pista fazer um falso túnel quer dizer você tem uma série de soluções de engenharia que também tem o efeito de mitigar ruído se você identifica essas ruídas então no caso tanto no trecho leste como no trecho norte a CETESB exigiu a modelagem do ruído futuro previsto para que para que você já pudesse identificar nessa fase preliminar trechos que vão precisar de uma solução adequada para mitigação então o que aconteceu no oeste foi diferente era uma outra legislação e foi agora no oeste a solução da barreira a pista já está funcionando e está construída no trecho norte nós temos a opção de no projeto executivo vai ser licenciado para licença de restauração já está adequando algumas soluções de engenharia que podem contribuir para essa mitigação a barreira também poderá servir e já existe uma regulamentação bastante clara da CETESB primeiro ponto segundo ponto o número de faixas o planejamento de transportes ele é feito com um horizonte de 25 anos de antecedência então quando a Secretaria do Transportes ela tem que planejar um novo empreendimento não importa se rodovia ferrovia ou qualquer outra o horizonte de planejamento é de 25 anos então você planeja o carregamento até 25 anos daquele teu empreendimento porque você está usando o dinheiro público para resolver uma questão de transportes e você tem que dimensionar a tua obra para ela atender a população nesse teu horizonte de planejamento então a rodovia tem que atender a demanda que ela sofrerá até pelo menos 25 a 30 anos e ela tem que pagar o seu custo o dinheiro público investido nela ela tem que trazer de economia para a sociedade como um todo normalmente num período de 15 anos um pouco menos 10 a 15 anos então o cálculo de faixas do rodoanel ele é feito baseado nessa previsão de carregamento e aí o que ocorre porque tem que ter 130 metros de largura porque eu tenho que ter a reserva do espaço para poder crescer porque é um investimento muito pesado público eu tenho que garantir o espaço para ter faixas emocionais então o que aconteceu no trecho oeste é que o trecho oeste por causa da distância entre as interseções ele acabou captando além do tráfego de passagem o tráfego que circula em todos aqueles bairros da região oeste então o momento do desenvolvimento agora ele prevê obras de ampliação de capacidade o que é essa obra é fazer a quarta quinta faixa toda hora a obrigação é que é pedágio na hora que você tem o nível de serviço começa a comprometer o conforto do usuário e a segurança do usuário imediatamente você a concessionária é obrigada a antecipar as obras de aumento de capacidade para retomar o nível de serviço adequado então o que determina quantas faixas vai ter cada trecho é a demanda que existirá naquele trecho com uma projeção de pelo menos 25 a 35 anos o que é o empreendedor já tem o que solicitasse alguns esclarecimentos a respeito da prestação do empreendedor hoje é respeito do emprego da Fernão Dias com o Jardim Curisco, não ficou totalmente esclarecido. O estudo da variante o estudo da variante 3S1 quando a gente terá o traçado a sumo alto disponibilizado na internet que houveram mudanças que não foram citadas hoje aqui, mudanças no Vila Rica, na Sabesto e outros bairros e em uma última respeito a respeito do traçado do rodanel que os anteriores essa pergunta foi feita pelo Ministério Público lá na Câmara Municipal todos os rodanéis anteriores ficaram no mínimo 20 quilômetros de distância do centro de São Paulo e a quantos quilômetros está passando o rodanel nove nove toda a população sabe toda a população sabe só se mudou de novo só agora porque estava nove os condomínios lá ao norte é muito caro né a distância é a distância é mais fácil que se apropriar pobre o primeiro de qualquer rodovia aqui no estado de São Paulo é a Praça da Sena o centro da cidade a distância média de todos os trechos é 20 quilômetros da Praça da Sena acho que vocês estão medindo em relação que é isso Ana Maria que é isso que absurdo que absurdo é esse são nove quilômetros são nove quilômetros a terra traça o raio traça a medida pega o mapa pega o mapa aí pra ver é nove não é bíblico 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 se você for verificar a origem dessa faixa de busca de alternativas de 20 a 40 quilômetros é um estudo que a Iplaza realizou no final da década de 90 que nunca foi caracterizado como uma exigência de proteção Mário, não é, Mário? Mário, olha aí, Mário Vamos ver Por favor, deixa eu completar o raciocínio Em relação aos trechos da conversa O trecho oeste integralmente tem uma distância ao centro da capital menor do que 20 quilômetros Mas aqui é enorme? No norte é enorme O trecho norte, no Roto Anel ele tem trechos a uma distância, a distância mínima ao centro de São Paulo que é na região da zona norte é 11 quilômetros Não é, não é, não é, não é, não é Na Vila Rosa da Marina Rosa até a Praça da Sé é 9 quilômetros Eles mudaram o que a sala da Vila Rosa até a Praça da Sé é 9 quilômetros Não é, não é Não é, não é São 9 quilômetros E hoje já é pouco É pouco É pouco? Nós estamos em Varunhos distâncias de até 33 quilômetros até 18 quilômetros na interseção com a Ina Jardim 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 chega aqui e começa a me enxergar é 11 quilômetros não é, da Vila Rosa é 9 da Vila Rosa é 9 Tem outra pergunta? Então o que a minha foi apresentada é a alternativa da uma diretriz ao sul do Parque Estadual da Vila Tareira seguindo um traçado recomendado é que eu já fui na hora de uma conta que ela sempre está sendo considerada para a turista não era 20? não era 20? você falou isso são ajustes muito pequenos na engenharia não é entre 9 e 20 são ajustes entre 9 e 20 entre 9 e 20 é 11 quilômetros a média é entre 9 e 12 quilômetros tem outras perguntas ainda tem vai aprovar desse jeito vai aprovar sim é, 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 desculpe é, é é, é é, é o importante pra eles é aprovar não quer saber não quer saber nada a gente está discutindo porque nós somos idiota só por favor faz de ordem a gente registrar meu nome é Aulia Mazetti eu sou arquiteta urbanista e aerofotogramatrista membro suplente do conselho do CREA da Câmara de Arquitetura do CREA a minha pergunta aos empreendedores bom, primeiro só pra situar há 15 anos no meu mestrado há 15 anos atrás eu estudei bastante todo o trecho o rodoneu e várias opções de trecho, etc acompanhei tudo acho que pra não cansar ninguém eu acho que eu vou encurtar com essa mas o nosso plano diretor estratégico ele fala do rodoneu trecho norte né e fala do rodoneu inteiro e ele orienta que esse que o rodoneu passe entre 20 a 40 quilômetros da Praça da Céu filha eu moro moro na região oeste da cidade de São Paulo circulando pelo rodoneu oeste que ele está a 21 quilômetros eu acho que é um preço que está muito próximo do centro de São Paulo e eu acompanho todos os impactos todos os impactos inclusive uma das perguntas que eu gostaria de fazer é para a Dessa saber como é que eles resolvem o problema de transposição das pessoas porque eu já peguei muitas pessoas atravessando o rodoneu de bicicleta usando a então esse trânsito está muito grande em um trecho oeste a minha pergunta quando vocês fizeram um estudo de impacto ambiental na sua apresentação e para mim ficou muito claro que esse trecho ele corre paralelo a marginal Tietê e a Dutra praticamente entre 7,5 km a 8 não chega a 8 até porque eu me di eu tenho os dois e da praça da série que está a 9 9 km 1,3 a 300 metros entendeu então é assim a praça da série que está a 9 9 km 1,3 a 300 metros entendeu então é assim se a gente tinha a unção de escolher de 20 a 40 por que foi escolher de 9 a 10 é o traçado de ser no México que você é que a área é importante a gente sabe imagina a prática vai ganhar duas rodoneiras na prática porque se dizem a Fernão Dias até a até a Lengueta né então o Tudra até até a questão é o Tudra é tão próximo porque tem esse trabalho que é praticamente então se existe a outra opção se existe essa orientação de plano diretor e outra a avaliação de impacto assim a avaliação ambiental estratégica ela a gente sabe que ela orienta que toda a questão da legislação seja conservada e também a função é a questão é sobre as minhas perguntas rapidamente o Tudra começou a responder a primeira parte então existe uma diretriz de planejamento que para o rodoneiro cumprir a função de interligação das motorias que atravessam o região metropolitana e o centro atraindo esse tráfego de passagens e absorvendo também o tráfego que faz longos percursos dentro da região metropolitana a faixa de busca de alternativas teria que ser feita entre 20 e 40 quilômetros o que aliás o foi por isso que quando eu buscatei as alternativas históricas eu mostrei que quando isso foi terminado no final da década de 90 você estudou alternativas mais distantes e as alternativas nos corredores ainda viáveis mais próximos a mancha urbana interligando a essas rodovias então a opção entre a intermediária e a interna e a mais externa ela vem sendo retomada em cada trecho tanto assim que eu posso dar um exemplo do trecho sul o trecho sul é uma mistura da diretriz intermediária com a diretriz interna que já se inviabilizou na área de mananciais então o trecho sul teve que fazer um percurso muito mais longo justamente para evitar a intervenção em áreas de ocupação já consolidada o trecho norte aqui é próprio isso não foi fundamental o partido do rei de que nós vamos estudar todas as alternativas a gente não vai tomar a decisão a priori a gente sempre vai pegar a priori e o que tem no meio o que tem no meio que a coisa mais importante e organiza toda a ocupação da zona norte é a serra da cantareira a serra da cantareira é um elemento da paisagem que dimensionou todo tipo de ocupação por isso que na serra você ainda tem uma área preservada de vegetação que ainda bem virou uma unidade de conservação que ajuda a conservar aquilo que já existia a serra da cantareira não é só a unidade de conservação a serra da cantareira é muito maior que a unidade de conservação vocês consideram apenas a unidade de conservação o que foi feito no meio que eu apresentei é justamente sim buscar alternativas tanto ao norte quanto ao sul sem preconceito por acaso em cima da cabeça da população por acaso em relação a tudo eu vou cuidar para elas por acaso a Dutra e a Marginal não substituem o papel do Rodonel elas não têm capacidade de absorver por acaso a primeira eleição do Rodonel eu não cheguei sem assomar isso e também eu não cheguei a mencionar que não é o que ele é assim o que ele diz não sempre chamam o que ele era que ele mora os povos mas não tem que ele sofreria todos os benefícios terão por acaso quase 20 mil casas agora o povo vai embora por acaso viu Ana é outra coisa por acaso os faleceres de última observação todos os faleceres de todos os órgãos setoriais que fizeram parte do falecer da CTS do Irmão são favoráveis a macro diretriz não tem ninguém que discorda disso então se for um consenso da Secretaria do Verde a Reserva da Futebol da Sfera a Fundação Florestal a Prefeitura de Marulho não tem ninguém que falou que a alternativa do Norte seria contagiosa o que existe são impulsões e cuidados adicionais todos os órgãos que estão sendo consultados tem cuidado com quem cuidados com quem todos os faleceres são conclusivos em apontar a macro diretriz ao sul da CTS o mais vantajoso do ponto de vista social que não é por acaso esse traçado desvia de uma pedreira e passa por cima de 20 mil casas de futebol não havendo nós então preparamos encerrada a discussão vamos passar ao processo de votação está sob a mesa cinco destaques foram lados de acordo com as discussões que eu queria deixar isso parecido para que a gente possa proceder à votação e depois aos destaques o primeiro deles fazer constar do parecer da CTS como anexo a íntegra do parecer da Câmara Técnica de Planejamento do CBT do CBH do ALT-ET e que o referido parecer seja reavaliado previamente à emissão da LI pela equipe técnica da CTS em interação com o CBH do ALT-ET e o empreendedor com vistas a adequações e incorporação das condicionantes pertinentes destaque B para a emissão da licença prévia estudo detalhado da ligação desculpa para a emissão da licença de instalação estudo detalhado da ligação com a avenida Inajá de Souza destaque C para a licença de instalação estudo detalhado para as alternativas de traçado para o subtrecho do bairro do Parque Bambi D estudos de dispersão contemplando os novos padrões de qualidade do ar que passarão a vigorar e propor eventuais medidas de mitigação e controle e incluir no item fortalecimento institucional as solicitações apresentadas pela Polícia Ambiental e o treino da Fernandes Há o outro questão da formação da comissão de acompanhamento que eu na verdade gostaria de propor eu incluir na pauta da próxima reunião a minuta de uma resolução criando essa comissão inclusive nomeando quem vai fazer parte vamos ver coloco aqui se esses destaques contemplam o que foi apresentado para que a gente possa passar ao processo de votação secretário e o treino da Fernandes secretário vou falar o conselheiro Sancelerin ele esqueceu ele está só não houve possibilidade de contemplar já no atual regimento uma nova comissão independente até dessa nova reunião se for uma nova comissão criada hoje hoje eu não poderia aproveitar o quórum que é independente do compromisso do senhor que é um compromisso que pode repetivamente ser cumprido na próxima reunião nós podemos aproveitar para votar até porque algumas pessoas já vieram falar para mim que tem interesse de participar dessa comissão a minha única preocupação do conselheiro é do ponto de vista regimental nós vamos incluir na verdade um outro item isso não se trata de incluir esta questão no parecer que está sendo discutido então seria aprovar uma comissão que não é para emissão da LI ou para emissão da LO é algo institucional do ponto de vista do conselho uma comissão de acompanhamento de grandes obras enfim algo que fique institucionalizado e que não fique vinculado somente a este parecer que está sendo analisado ok eu me lembro senhor secretário que na oportunidade da votação do trecho sul nós conseguimos controlar a questão formal e não obstante essa questão desde que haja o controle que a gente não se trata não há problema nenhum até que nós poderíamos caso com a excelência conforme já consultar aproveitando o corte das organizações que entre os presentes gostariam do corte que já saiu então vamos tentar encaminhar então se puder designar inclusive vossa excelência para que fique encarregado de coletar todos esses nomes e na próxima reunião apresentar uma minuta de organização e de funcionamento desta comissão acho que aí a gente fica contemplado o compromisso da presidência de pautar na ordem do dia da próxima reunião o problema eu só peço invasão para não gerar confusão aqui na saída já se manifestem já desde o microfone aí a secretária depois me informa e eu posso fazer um contato com ele então tá bom então terminando aqui esse tema conselheiro Sanseverito dada a dimensão da questão e da discussão gostaria que fosse feita a votação nominal só estamos colhendo aqui o nome das pessoas que querem participar da comissão perfeito perfeito fica registrado o conselheiro Nelson quer participar conselheiro Daniel conselheiro Gilberto conselheiro Tercio conselheiro Simão conselheiro Nomura conselheira Ana Cristina conselheiro Jefferson conselheira Dora conselheira Helena já conselheira conselheiro Gustavo conselheiro Cortes conselheiro Rui Brasil Ficam adotados vou passar então a votação que é entendida a questão da votação do parecer depois dos cinco destaques aqui a solicitação para que a votação seja nominal eu coloco em votação a solicitação de votação nominal os conselheiros que foram favoráveis para os conselheiros que não se encontram aprovada a solicitação vamos proceder então a votação nominal como esse presidente é o primeiro conselheiro solicitar a nossa secretária executiva que primeiro colhe o voto desse presidente depois eu continuo colhendo o voto dos outros conselheiros como vota o senhor presidente favorável ao parecer como vota a conselheira Nerea favorável ao parecer dois votos como vota a conselheira Helena Carrascosta favorável ao parecer três votos como vota o conselheiro João Gabriel Bruno só uma questão de ordem não nós estamos votando o parecer depois dos destaques conselheiro João Gabriel vota favorável quatro votos favoráveis conselheira Ana Cristina cinco votos favoráveis conselheira Adriana Damiani Correia não está presente suplente Marco Antônio Trauzola favorável favorável seis votos conselheiro Rui Brasil favorável sete votos conselheiro Mário Imura favorável discutiram muito com a população com as pessoas é pra isso que vocês vieram conselheiro Luiz Sérgio Valentim favorável nove votos conselheiro Eduardo Trani favorável dez votos conselheira Marlene Gardel ausente suplente conselheiro Sérgio Luiz Damiatti favorável onze votos conselheira Fernanda Bandeira de Membro favorável doze votos conselheiro Danilo Angelucci de Amorim favorável treze votos conselheiro Luiz Antônio Cortes Ferreira favorável catorze votos conselheiro Francisco Emílio Bacaro Nigro ausente conselheiro suplente José Pedro Fittipaldi favorável quinze votos conselheiro Milton Sussum no Mura favorável dezesseis votos conselheiro Casemiro Terço dos Reis Lima Carvalho favorável dezessete votos conselheiro Daniel Smolen Tor favorável dezoito votos conselheira Cristina Godóide Araújo ausente conselheiro suplente Gustavo Bozebon contrário um voto conselheiro Nelson Pereira dos Reis favorável dezenove votos conselheira Evanda Consolo Barbim favorável vinte votos conselheiro Carlos Alberto Cruz Filho ausente conselheiro suplente Antônio César Simão favorável vinte e um votos conselheiro Carlos Alberto Maluf Sanseverino eu vou fazer com abstenção conselheira Anali Espíndola Machado de Campos ausente conselheiro suplente Henrique Monteiro Alves conselheiro Reinaldo Luiz Vitória ausente conselheira suplente Sônia Maria Flores Janazela contrário em função de que eu considero que o resultado do confronto do modelo com o aflonto dos novos vagões poderiam ficar eventualmente a operação de traçar dois votos contrários conselheira suplente Alexandre Marco da Silva ausente conselheira Leila da Costa Ferreira contrário contrário conselheiro Fábio Salles Meirelles ausente conselheira suplente Ronaldo Severo Ramos favorável 22 votos conselheiro Vitor Chinaglia Júnior ausente conselheiro suplente Marco Aurélio da Costa ausente conselheiro Pierre Ribeiro de Siqueira favorável 23 votos conselheiro Marcos Alexandre Pires contrário quatro votos conselheira Ana Maria Gouveia ausente conselheiro suplente Jefferson Rocha de Oliveira contrário suplente conselheira Andréa do Nascimento ausente conselheiro suplente Ricardo Luiz Pires Bolhosa ausente conselheiro 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 Marcos Aparecido de Oliveira conselheiro conselheiro Marcos Verdades Gaspar conselheiro Cláudio Bedrano conselheiro Gilberto de Andrade Freitas conselheira Maria Auxiliadora Assis Conselheira Contrário Auxiliadora 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 Por 20 e 23 votos favoráveis 7 contratos e 1 abstenção Para então contar os destaques Quem foi a favor? Os destaques Novo Fazer o testar do falecer da CTSB como anexo Ainda do falecer da Câmara Técnica de Planejamento do CEDE H do Altí e do falecer do CEDE seja reavaliado previamente a emissão da LI pela equipe técnica da CEDE em interação com o CEDE e o empreendedor previstos a adequações e incorporação das condicionantes pertinentes Os conselheiros e as conselheiras foram favoráveis para nós que o seu voto aprovado registrada uma abstenção Item 2 para a LI estudo detalhado da ligação com a avenida Inajá de Souza em votação os conselheiros e as conselheiras que foram favoráveis pelos que não se encontram aprovado registrada duas abstenções Inajá Terceiro destaque para a emissão da LI estudos detalhados das alternativas de traçado para o subtrecho do Parque Bambi do bairro Parque Bambi em votação em votação em votação os conselheiros que forem favoráveis permanecem como se encontram aprovado registrado restado uma abstenção duas abstenções e um voto contrário quatro e dois votos contrários Quarto destaque estudos de dispersão contemplando os novos padrões de qualidade do ar que passarão a vigorar e propor eventuais medidas de mitigação e controle os conselheiros e conselheiras que foram favoráveis pelos que não se encontram aprovado registrada duas abstenções e último destaque incluir no IPEM fortalecimento institucional as solicitações da polícia ambiental Não, não, não já estamos encerrando os destaques os destaques nós discutimos antes de iniciar o processo de votação quais destaques seriam votados isso foi claramente nós estamos no quinto e último destaque que é incluir no item fortalecimento institucional o atendimento às solicitações da polícia ambiental os conselheiros e conselheiras que foram favoráveis pelo mesmo encontro aprovada registrada duas abstenções nada mais a feita para dar a disciplina não se preocupe 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 Obrigado. O que é tipo? Que se cansa a ela ser tudo bem?